Posso? Não morre, se for morre, corre! Cuidado com as plantas na parede, tá ligado? Tô com medo, mano. Ó, os bichos já vieram, já vieram. Ó, vai explodir. Dá o pré-jump aí, dá o pré-fire. Tem dois de mim, tem dois de mim. É, eu tô em um aqui, eu tô em um aqui. Toma aí, como é que eu tô me... Eu tô me orientando aqui, toma aí. Tô matando um aqui, um já foi. Uma larva já foi, uma larva já foi. Bomba, 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 bomba. Ah, mano. Mano, essa cruz pode no canto, não tinha visto. Vai sair lá, isso aqui é a larva. Não tem que saber, rapaziada. Ó, vocês morreram? Não, eu caí. Tinha duas lábias em mim, mano. É, é, é. Tava sempre em mim, duas duas lábias. É, por isso que eu morri, cara. Eu morri. Mano, a larva é muito forte, cara. Mano, não é possível. Não, não é possível mesmo, mano. Você morreu primeiro que eu, que eu tô conseguindo com a gente, cara. Não, não é possível. Seis dois aí, ó, eu nunca vi isso na minha vida, mano. Não é possível mesmo, mano. Olha isso daqui, ó. É Perry, Sabuga. Ó, ó, vai explodir. Ah, é, claro. Não, não é possível. Não, não, não. Ok. Ah, agora eu morro. Cara, não é possível vocês, mano. Sério, tipo, mano, não faz sentido isso, de verdade. Vocês morrem muito rápido, cara. Não, eu fico inconformado, cara, eu fico inconformado. É muito difícil. Não é, não é, não é. Não tem cura, a cura é por tempo, chat. Não é, a não ser que eu tenha poção, mas eu não fiz poção, eu esqueci. É, vocês têm que usar o escudo pro parry, mano. Vocês estão usando o escudo? Eu não tenho escudo. Tô. Eu uso o escudo. Ué, por que tá fechado aqui, meu amor? Não sei. Cadê o Alan? Eu tô indo, eu morri, né, cara? Vocês estavam aí já mó tempo. Não, 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 não é isso. É porque tá abriu, 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 abriu. Essa é a minha. Não, não adianta o Dino ficar fora. Acho que vai... A dificuldade é do Splinter no server. Eu não sei como é que vai... Não, fica dentro. Vem, Dino. Vem, 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 vem. Vai adiantar. Estão prontos? Eu nem bato na Joaninha aqui agora. Eu só espero os outros virem. Não, mas tem que bater pra eles virem. Eu bato. Aí, ó. Toma. Ó, já vieram, já vieram. Bate em... Não, vocês vão ficar presos aí, não. Não fica aí dentro. Caralho, esse daqui já foi. Levanta o Dino, levanta o Dino. Não, não levanta, não levanta. Não levanta, não levanta. Não dá, não dá pra levantar. Não dá, não dá. A Joaninha tá em mim, Galaxy. Foca aí. Nossa, eu esqueci dessa explosão. A Joaninha tá em mim. Tá cuspindo em mim. Tô chegando, tô chegando. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Joaninha tá em mim. Tô com nada de vida. Parece umas flechas de menta. Já, eu já gastei. Todas? Já era? Eu tinha só mais... Eu tinha três. Caraca, eu mato. Eu tava fazendo muito dano. Stay alive, stay alive. Stay alive. Cai, 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 cai. Morri também. Não, tá quase, mas... Tá longe. Eu tô perto, tô longe. Eu tô com o mesmo tempo. Tá ruim, velho. Tá bom, guerreirinho. Tá bom, guerreirinho. É embrasado na gameplay, né, mano? Guerreirinho, guerreirinho, guerreirinho. Falta só a Joafoda-se. Esses bichinhos do caralho, velho. É o Acro, né? É, o foda é o solo com a Joafoda-se, né, mano? Eu faço muitas vidas do minho, meu Deus. Relaxa, deixa eu mato, mano. Boa, boa, vai. Ficou mato, essa porra. Easy game. Eu confio, eu confio, eu confio. Não. Já tá morto, já tá morto, já tá morto. Insetos infectados quer que você vá embora. Cara, só preciso matar o último. O último acarim, nossa, tomei dano. Ai, meu Deus, o veneno do chão. Aí vai ser foda, hein, time? Falar pra vocês. Morri. Só perdi. Pô, se eu tivesse uma poçãozinha... Bate o kit. Ainda não? Tem 12. Não, mas não cura. É com o tempo essa daqui. Mas mesmo assim, né? Cura rápido até. Meu Deus! O bagulho ficou no teto, que foi. Você tá correndo dela? Espera... Ah, que eu me deixei. Nossa, no meu pé! Ai... Eu falei muito pior. Tá ca just infection. Sim... 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 Tô! Não seja greed Não, não, não Tá tranquilo, tá tranquilo Meu Deus, tomei dano Cara, eu vou usar minha última comida Pra me curar Boa, 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 boa Até agora O meu abençoado, mano O meu abençoado É isso O meu abençoado Matei, mano Acabou Cara, meteu a play da play, mano Tô falando pra vocês É que você é muito bom, né, mano Não tem como comparar É, 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 vai Nós somos bons, Dino, tá? É, só que faltou talento nosso, Dino, infelizmente Ai! Caralho Ixi, e agora? Agora precisa destruir isso daqui Pra conseguir abrir ali Não, não, não Caralho, o cara é anti Não tem como Mano, isso é anti-amora-vida, mano Como quebra isso? Ah, é só cortar, cara Dino, eu buguei Caralho, era só cortar a planta explosiva, mano Aperta aí, galera Nunca soube disso Oh, e a fita tá ali já Eu vou fazer o melhor set da história Depois dessa missão O que você quer falar é o melhor set Pra mim, né Eu mereço, vai Merece, merece, merece Agora eu tô com o que é o set ou o set Mas tudo bem Ah, tem mais esses dois Tem mais esses dois Tem veneno Mais um super chip Olha o protocolo aí, ó Olha o tanto de salsa e bomba Obrigado, obrigado, obrigado E enviou, cara E enviou Poxa, tinha isso aqui? Como um bebê Depois de um longo caminho Burgle, você está lá? É isso um teste? Sim, Burgle, é um teste Agora, escute de cuidado Eu abandono essa facility Imediato O que é isso? Ferra queimada Comparar esses dois aí? Brincadeira? Nossa, gente Na moral, velho Beep, 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 beep Why did you make fake beeping sounds? You said this was a test I was being sarcastic Ah, geme Complete the lab lockdown Blast the canister Per protocol And meet me In the black ant lab Olha lá, ó Laboratório Agora a gente vai ter que nadar Cara, eu estou achando Que essas formigas Que dropam uns itens Para a gente fazer Os bagulho foda, mano Agora não? É aquele buraco ali Não, eu consigo cortar a galaxy O buraco O problema é que tem uma aranha gigante E eu estou sem meu respirador Mas deixa eu cortar aqui Cadê? Mano, como que a gente vai lá agora? A gente está com Tem que ver com a essência Cara, eu queria ir lá Para ver Para ver se dá para Vocês chegaram a bater nelas? A gente já pesquisou o item dela? Não, mas tem mais Ela não dropa só um item Cara, eu não estou enxergando nada Calma aí Eu vou ficar sem arco Vou ficar sem ar Eu ilumino para ti Só que eu estou sem a daga Eu estou com a daga Eu mato ela Calma aí Eu estou com a iluminação também Eu guardei a iluminação Ah, eu guardei a iluminação Cadê ela? Na bordinha ela está aqui já Caraca Eu só tenho que ficar vendo Porque Então, eu vou equipar a daga aí Eu tenho aqui Já matei, já matei, já matei Vocês querem ir mesmo? Vocês têm certeza, mano? Onde é o fim disso? Eles devem ter um baú secreto Às vezes Não deve ser nada demais A história a gente já fez Tem mais uma aranha Tem mais uma aranha Volta Volta, 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 gente Volta É melhor a gente voltar com o respirador Eu tenho respirador aqui Você quer que eu drope por você? Cara Daí eu mato as aranhas Eu vou morrer Eu vou morrer Não, Dino Não, 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 não Como você vai morrer? Sem ar Foi Eu não sei como Dropa um respirador aí então Não, vamos sair Vamos dropar no chão, né? É, é Senão perde o I Só para eu matar essa aranha aí Para ver Aproveitar que já estamos aqui, né? Aí Valeu Cadê ele? Volta, la gol Tô a Tô a Você quer a faca? Ai, que susto Você não tem respirador também? Eu não tenho respirador não Não, eu mato as aranhas Eu mato as aranhas Eu mato as aranhas Eu vou só iluminar para ele só Ah, boa, boa Às vezes nem tem nada aqui, né? Às vezes dá no tubo de merda Será? Ah, deve dar para pegar talho talvez Nossa, mas que atalho bosta, hein, mano? Ou não, né? Não sei, vai saber Vou morrer sem ar Deixa eu ver, deixa eu ver Poxa, eu recuperei meu ar, como? Está saindo o ar aí do meio? Não Eu recuperei meu ar Ó, aqui vai sair Deixa eu ver Quebra, quebra, quebra Gal, se você quiser voltar Não quero que você morra, mano A gente vai até o final, a gente vai até o final A gente vai até o final É, dá lá mesmo, dá lá mesmo, dá lá mesmo Dá lá mesmo Vamos voltar, vamos voltar Calma, é lá, né? Dá para respirar aqui Ah, dá? Dino, você quer vir? Eu vou, eu vou É, dá aqui mesmo Está cheio de... E cadê o outro lugar, lembra? É aqui? Para aí, para aí, para aí, eu acho É, é A bifurcação Mas o Dino chega sem respirador aqui, Galaxy? Chega O Galaxy chegou, ó Ah, então beleza Só que tem que ir sprintando, né? Embaixo da água Eu estou indo, Gal, eu estou indo, estou indo Boa Mano, é muito longe Não, ele chegou O Galaxy chegou, ainda esperou cortar o bagulho, mano 12 segundos Quando você passar do tubo, você levanta para respirar o ar, viu, Dino? Galaxy Mano Você não vai morrer aqui não, né? Pelo amor de Deus Aqui não vai dar, aqui não vai dar, aqui não vai dar para mim Mano, não tem, não tem Achei Sai! Eu não enxergo! Aí! Galaxy, eu preciso de luz Vem buscar aqui Você morreu! Eu não consegui voltar a tempo Não, mano Ah, você dá respiro aqui do lado Tá safe É, tá tranquilo Tem acros Volta, Dino Não, não tem nada para lá Volta, volta! Eu não tenho faca Ah, não, tem sim Eu não tenho... Cara, essas bugadagas são fortes, hein, mano Elas são, mano Falei pra você Caralho Ai, preciso mijar de novo Hoje eu estou com o mijo a flor da pele Mano, eu matei as pulgas, hein Matei duas pulgas Eu fiz uma iluminação Calma aí Quero ver o que tem aqui Dá licença Tem pulga e aranha ainda Calma aí Tem mais aranha Tem mais pulgas Nossa, eu perdi muita vida, mano A pulga é louca, mano Ela bate junto Corre pulga Matei a aranha Mano, mata um bicho e recupera Teminho Mano, onde é que essa porra dá, velho? Tô vendo luz Tô vendo luz no fim do túnel Vou pegar um ar aqui É, pra gente, infelizmente, aqui não dá Meu Deus, tem ciência E um dente dourado Então pega aí, então Eu acho que é só isso que tem aqui Ah, então, beleza Tô nem voando, então É só isso, é só isso, é só isso É só isso Mas não tem uma bifurcação nesse câmbio? Não, não, não Remy, minha carteira Tem, sim, mano Tá aqui a bifurcação, doido Não tem, louco Tá aqui, eu tô nela Como não tem? Ah, mas é de onde a gente já veio Acabou a minha luz Ai, que aflição Tem outro lugar, tem outro lugar Eu não tô enxergando, gente Calma, eu te alcanço, eu te alcanço Vai lá buscar ele Vem, 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 vem Tem outro lugar que a gente não foi, mano Não é de onde a gente veio, não É sim Não é, tá escuro Ele fala de morder minha carteira, porra Ele tá mordendo minha carteira, mano Olha, ele mastigou minha carteira Essa carteira aí, ela é perigosa, hein Porra, mano Gato louco Eu vou morrer É, eu não sei o que ele tá com essa manhã de morder minha carteira Aqui, ela Aqui, ela Aqui, ela Aqui, ela Aqui, ó, tem um lugar, tá vendo? Aqui? Viu? Nossa, calma que minha mão tá fedendo Que o Remi morder minha carteira, mano Ah, e o bafo podre, mano Gato louco Ilumina aqui com a sua bundinha Hã? Aqui, ó, tem pulgão, tem aranha, tem tudo aqui, ó Vixe, você não bateu, não Eu matei, eu matei, eu matei Gato louco Vem, Alan Ê, calma Vou lavar a mão, mano O Remi fedeu minha carteira, mano Imagina ir pro restaurante com essa carteira agora Cadê? O que que tem aí? O que que é pra eu ver? Não sei, uai A gente volta, né, gente? A gente volta Não, aqui é outro lugar, Calogô Não é o meu lugar É o que a gente veio e tava trancado da última vez, no caso É, exatamente o que eu tô falando A gente vai sair no buraco do cano aqui É, exatamente Ah, tá, exatamente Morre, 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 morre Ah, não, mano Tô sem ar, tô sem ar Gino, você não levantou pra respirar? Mano, o Gino vive um mundo a parte dele Consegui, consegui Consegui Vai, critica agora Não, cara, é porque Nossa, não, isso foi pro pouco, viu? Não, não faz sentido, cara Tinha uma puta bolsa de ar pra respirar ali Eu tô lá matando o pulgão pra salvar a vida do Galagô E o cara volta e me critica Nem sabe o que aconteceu Vai, vai Voltar pra casinha, então? Voltar pra casinha? Achei Fora da casinha Fora da casinha Nada de cortar o laboratório agora, hein Vamos devolver o chip pro Burgo Antes de ir pra casa Não, antes de ir pra casa? Caralho, mano É do lado de casa o laboratório, mano Vai, sim Fora da casinha O Galagô, na moral O Galagô roubou Tem gás, tem gás Tem gás, tem gás Caralho, tem gás, mano Caralho, eu quase vim de comes Também Tô com um pingo de vida, mano Deixa eu usar um kit aqui Pronto Ó, essa luzinha é boa, Galax É boa, mas dura pouco, né? É Igual eu Igual nós Ai, ai Ai, caralho Nossa, eu tomei um susto desnecessário Eu não vou nem a pau Porque eu vou por esse caminho aí Tô explorando Tô o caminho mais longo, mano Caralho, cara A gente tem que explorar o mundo Não? Não, tá bom Ah lá, quartzo supremo tem aqui Dente, dente Achei um dente Morri Ah, Dino Calma, calma Eu levanto, Dino A larva, mano Eu tô com um pingo de vida Ó, aqui tem um Galaxy Supremo Ô, porra Que Galaxy, mano Um quartzo supremo, mano Galagô Pera, não Ele explodiu Morri, morri Morri Eu não vi, eu não O Arlo vai morrer também, mano O Arlo tá com um pingo de vida Não me respeita, né Tem que saber respeitar Alan de Zocca, né, mano Tem que ver Ai, Galagô, não vi, mano Calma, 6-2 morreram Eu mantei o Dino Ele ficou parado Eu me explodiu nele Eu não vi, Galagô Desculpa Não me avisou Os gatos estão como? Demônio no corpo Gente, eu não sei se eu vou conseguir chegar aí Me desculpa, mano Eu tô no buraco, mano Mano, você vai abandonar nós dois Cara, eu tô no buraco, velho Eu não sei chegar aí Ai, eu vou morrer também Puta que pariu Eu já morri Eu já morri porque o nosso corpo tá aqui embaixo mesmo Nosso corpo Nosso salve Hum De cada dia Nos dai hoje Ah, pô, é possível, hein Ah Mano, tem uma joaninha louca aqui, mano Cara, eu tô preso no cu do mundo Ah, sai O que a gente, o que a gente vai fazer é a missão do inseticido Que a gente não fez ainda A gente não consegue pegar o chiclete aqui, não A gente tem, exatamente Ah, não A missão do inseticido eu consigo fazer Mas botar o chiclete, não Não A missão do inseticido Eu consigo fazer Eu vou fazer amanhã Amanhã no caso do dia do jogo, né Tem que evoluir as coisas Tem muita coisa Por quarto laboratório ainda Não, eu quero, eu quero Eu gostaria se vocês aceitassem Não, eu não aceito É, Dino, depois do que a gente viu aí desse laboratório, né Eu não esperava menos, né Mas Mano, você quer ir pro quarto laboratório Não, 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 não Eu queria ver Naquele Lembra que a gente foi na formiga? É lá Eu não vi as formiga Então, eu sei Mas Eu não vi as formiga Eu não vi, eu não vi Eu não bati nelas, eu tô falando Eu não lembro de ter visto Mas eu não bati Não, a gente não bateu, não Vocês não bateram também? Então A gente tinha que ir lá Ver quão difícil é de matar elas A gente analisou uma já, pô Então, mas Então, calma Ver o quão difícil é de matar elas Pra quê? Pra ver se elas dropam o item pra aprender as coisas 3, mano Dropa Ela dropa coisa de formiga negra Então, exatamente Então é isso que a gente precisa Pra aprender as coisas 3 A gente tem que evoluir o poder cerebral A gente já viu isso Quem tá botando nisso? Não, a gente não viu isso Porque não tem Não tá mostrando tudo das coisas 3 Mas a gente não tem o poder cerebral De qualquer jeito pra fazer Não temos Ai, meu Deus Tem aranha dormindo, mano Esse é o ponto Esse jogo é daqueles Quando acaba, dá um vazio Nossa, esse jogo aqui vai ser triste Quando acabar, tá mó legal, mano Pior caminho do mundo Mas esse é o caminho mais seguro, pelo menos Nossa, tá muito legal o chat Maldade e trem-bala Breapolis sub Dreadful Horizon Breapolis 36 Fora da casinha Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Eu queria O que é essa? Hã? Nem dessa música O que é essa? Você não conhece essa música? Não Ah, mentira Só você conhece essa música Não é possível Não, não Isso não existe Como que chama essa música? Cachoeira Mentira, eu não sei, mano Eu não sei, na verdade Desculpa, mano O que é essa música? Nat Roots Mentira, também não sei, mano Frejá Que Frejá, cara? Tá louco? É o Frejá? Não sei se é Nat Roots Nat Roots, mano Não é o Frejá É Planta e Raiz, Dino Nossa Essa música aí Vai te entregar, viu? Caralho, cara Não entendi Queria falar nada, não Só que a nome da música é Planta e Raiz Quer dizer, a planta A planta, não A banda chama Planta e Raiz Essa banda aí, mano Você tem que ter uns pré-requisitos Para escutar, mano Caralho, cara Olha o cara, mano Caraca E o estereotipando É, você viu? Eu sou um monstro, mano Eu sou um monstro Ó, cara Só que a banda chama Planta e Raiz A Blanda Pô, foda-se Blanda? Só porque tem Planta e Raiz, mano Na moral, mano Blanda Pô, posso falar com o robô? Não Pode Posso? Não, espero todo mundo chegar Para a gente falar Mas é que não muda nada Vocês vão ver o que ele fala Do mesmo jeito Então aperta, então, meu amigo Por que você perguntou? Por quê? Para ver se todos estavam prontos Entendeu? Eu não tô Você falou que... Foda-se Mano, eu morri Pode apertar, mano Vou demorar três horas Para chegar aí, vai Pode, só vai Calma aí Deixa eu ver aqui O que está mostrando Nos laboratórios Ó, o Lab 1 A SEB está safe Ó, a SEB está bonitinha A SEB é aí, né? É, a SEB é o primeiro Qual que é o segundo? A Lagoa também está bonitinha Legal, que mostra Eu nunca tinha visto isso aí A terceira está falando Alguma coisa errada Ih, a gente... Olha lá, contaminação de ar crítica Às vezes, quando a gente Entrega a fita, muda Deixa eu ver É o inseticida É o inseticida Mano, a gente não fez inseticida ainda Tem que fazer Será, mano? Mano, você está muito focado nisso Dino, como se fosse principal Mas não sei Mano, apareceu... A cara, apareceu descrever Contaminação de ar crítica Sim, mas isso é do laboratório, mano Ó, vou entregar o super... Ah, não, deixa eu falar que tive outro sonho Ah, vocês estão lendo? Não Perfeito Tá, tô, tô, tô Vou mudar pra cá Esqueci, né? Não consegui ler Ah, só isso Ah, não, tem mais então Alguma coisa sobre um Projeto Orc? Projeto Orc? Boa Uhum 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 Dois mil quinhentos ciências, hein? Boa Tem que ser o que está me seguindo O que está me seguindo? Uhum Uhum Oh, pulei sem querer Ah, não, coquetel de engorda Uhum Javamatic, a cafeteira? Faltar um superchip Um Pô, a gente está com quatro dentinhos, viu? Vamos ver se liberou mais alguma coisa boa Larvasanha Conjunto de placas Marcador futuante Bases curvas Eita Livro de receitas da lagoa Ó Pug espaguete Uma torreta estacionária X-aranha Telhado de pena É, não tem nada muito assim, sabe? Impressionante pra gente liberar O que vocês querem liberar, mano? Pô, não sei Ah, não, tem produção Forno, forno, forno Forno, forno, forno Toma, a gente já tinha pegado isso? Não, não tem como pegar de novo Só sei que, ó Pra fazer o coquetel Precisa de muita coisa Qual coquetel? Coquetel de engorda Coquetel alimenta a bateria Engrandecedora Presa a plataforma Spacer Ah, é o que a gente vai ter que fazer Pra crescer, né? Cinco couro de baga Fácil Fácil Cinco esquema de coi Não sabemos pegar ainda A gente não sabe pegar É Mas é no peixe É na carpa É, é, é Pepita de chiclete Cinco Tá, tá A gente tem que achar mais chiclete A gente achou um só E temos Dois pontos de interrogação De itens que não descobriu Que a gente não descobriu Tá, tá É É Você quer que eu meto o forno aqui? Vou meter o forno aqui Na base Pedaço de carvão Da Evershar Que isso, velho? Ah, dá pra usar Quatro mutação Se eu puxar aqui, hein Quatro mutação É muito jogo, mano Nice, nice, nice Vocês querem aumentar o tamanho máximo Da pilha de recursos Que a gente pode carregar Pra 20? Ou não? Cara, eu não sei, mano Não, sinceramente Não É melhor que 10? Dá pra levar mais itens? Vai, vai, vai Dá nesse aí Aí, eu aumentei A câmera? Esse Deixa eu ver aqui só Como é que vê os poderes do cérebro mesmo? Cara, não tá mostrando todas as minhas missões, velho Agora tá Marcador, pico Ravina da espátula Onde é que fica a ravina da espátula, mano? Ravina da espátula é apenas os muitos locais A lenda diz que apenas os fantasmas de marcadores de trilhas deixados Levante os olhos dessas estruturas pra revelá-las ao reino Eu não sei onde é que é a ravina da espátula, mano Mano, mas você... Meu Deus O que, Galaxy? Tipo assim, a gente já olhou o mapa A gente tá aqui no lago, né? Beleza? Aham, aham Dá pra subir ali, cara Então, é isso que eu tô falando Dá pra atravessar o outro lado, mano Eu tentei, eu não consegui Caralho, será que essa é a play pra atravessar? Ah, vou ver como é que é pra fazer Se for muito fácil, faz aqui agora Cadê? Borracha de inseto É, craftado, eu acho Raminhos e pétala Vamos ver quanto que dá pra pular nisso aqui 200 pau? O que é 200 pau? O jogo? O jogo é caro, mano Mas tem no Game Pass Cadê o Genos? Tá, que boa base Deixa eu ver uma aguinha Então, mano Eu gostaria Ô, Dino, top Faz um, imitei Pega teu chupador aqui de novo O que? Ele falou, ele te mandou um zap Ó, vou testar aqui, hein Vou testar aqui se a criminalidade é boa Eu vou Ah, nem Oh É Nem tanto assim, né Será que dá pra pular lá? Acho que não, acho que não O chiclete não dá pra pegar também, né Tem que ficar no ar, né Não, não E se a gente não meter uma construçãozinha? Meter uma escadinha lá Uma escadinha? Meter uma escadinha? É, vou lá Vou lá, vou lá Vou fazer o projeto Pô, dá pra fazer a escadinha Escadinha, né Cadê a escadinhadinha? Não tem a escadinhadinha? Tem, tem a escadinha de mão Sem sedão, isso Tem, tem Ah lá, o que que precisa? Talo de erave e tampa de noz, mano Mas dá pra estacar uma em cima da outra? Faz aí, velho Bota vários um em cima da outra Aí, aí, aí E agora pra eu tirar aquela lá? Empresta essa alavanca aí Porra, viu, mano? Porra, eu só quero deletar isso daqui Pronto Tá, eu vou indo lá então Ver se dá pra fazer um projeto O que que eu falei, gente? Lá no cabeça do, 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 do castelo de Grayskull? Não Pra gente poder subir pro outro lado ali Gente, se a gente fizer uma mega ponte daqui até lá Caramba, mega rampa do Tony Hawk Tony Hawk Dá pra... Dá pra meter uma... Faltou um Dima aqui, mano Gente Cadê o Galaxy? Galaxy, eu tenho 12 flechas aqui Eu vou dropar no baú de armadura, tá? Tá, beleza Faltou aí onde? Como é que é? Só faltou um Dino aqui Não? Posso pegar uma carninha que tá assando? Pode Perfeito Vem aqui, bichinho Eu vou te derrubar Você vai cair, bater a cabeça e morrer Ou não Né? Que jogo aí? Pausa pro... Eu preciso mijar também, viu, Charlie? Tô mijando muito hoje Pra compensar ontem Gente Tá no trabalho Temos trabalho pra fazer Temos Eu vou fazer a side quest, viu? Mano, como é que vê os negócios mental? Eu esqueci É no computador? É só no computador? É Caraca, rolê, mano Deu só pitança É no computador de pesquisa de item, né? Uhum, tá mesmo Tá, senhoras e senhores Seguinte Eu vou mijar, tá? Chat, eu vou mijar Ih, eu tenho algo muito sério pra falar Qual foi, Galagol? Nosso projetinho de nós vamos precisar de muuuita Mas é tipo assim, muuuita Tábua de grama e erva daninha Grama? Mas qual projeto você vai fazer? Eu vou fazer uma ponte daqui até o outro lado O quê? Não, Galagol, você tá louco? Faz o zipline, ô louco, maluco Mas como é que eu vou fazer o zipline ao contrário? É verdade Calma, mas da onde você vai fazer uma ponte? Daqui, ó Daqui Até o outro lado lá em cima Nossa, Galagol Isso é desnecessário É mais fácil você fazer uma escadinha só ali, mano Você acha? Porra, você vai... Mano, o tempo você vai gastar pra fazer uma ponte daqui pro outro lado, mano Tá bom, tá bom É mais fácil só atravessar nadando e fazer uma escadinha pra subir ali Não? É que ali o tijolo é... É, meio torto Ele é pra fora, né? Mas... Será que não dá? Tem que testar Mas aí pensa, pô Levar até lá o material Galagol, você sabe o quanto tempo vai demorar pra gente fazer uma ponte daqui pro outro lado, mano? Não é um bagulho, tipo, vai demorar muito, assim Eu... Uma ponte até terabita É Eu volto pra fazer a ponte? Ah, se eles virem pegar os material pra mim Ah! Se eles virem pegar o material pra mim, pode, mano, fazer a ponte, mano Eu que não vou ficar pegando 13 horas de material, mano Mó prega Não? Eu vou mijar e depois eu vou fazer a missão do... Cara, não é possível Pra gente aumentar o poder cerebral É só pesquisando item Tem algum lugar que a gente não achou bicho, velho Gente, o corvo pousou em cima do dino Como assim? Tá bicando eu? Olha o corvo ali, muito louco Cadê? Bicando o dino Tá mesmo? Ele tá... É porque eu tô na fonte de água, ele tá em cima de mim Ele tá aqui, olha aqui Mas tem duas penas dele aqui que ela go Pega aí, pega aí pra nós Eu não tenho faca Nossa, gente, eu tô achando que não é a play fazer isso aqui, viu? Caralho Nível 10 de poder cerebral A gente vai desbloquear a shield de novo Só pra avisar E espada nova Opa Machado nível 12 Só que esse é o machado A do mesmo Ó, aqui parece ser a marreta Cara, a gente tem que aumentar o poder cerebral Como é que eu aumento o poder cerebral fácil, mano? É só pesquisando item Porque a gente não acha mais item, velho A gente não tá achando mais item Já tem um shield novo de Joaninha Olha onde está a gente shield de novo Se fizer uma catapulta bem feitinha, dá pra alcançar Não tem shield de Joaninha, não, mano Sério Dá pra alcançar Juro pra você, mano Tem um galho Que fica muito perto, assim, da pedra Caralho, é o corvo ali mesmo Agora eu vi Uma catapulta que a gente fez Que o Galaxy fez A gente não vai pelo leite, não Que leite, Galaxy Tem o leite lá Ele não leva pra parte de cima Então você tá vendo leite Não, é longe o leite, Galaxy Não, leite não leva, não, mano É pertinho, mano Aqui, Galaxy Tem um galho, tá ligado? Aí você pega esse galho E vai pra pedra Essa pedra Pra pedra de cima É muito perto Só que não tem como pular Eu vou mijar Já venho Voltei, gente Quais as novidades Qual o Galagol sendo teimoso, né? Ah, padrão, né, Dino Não dá pra chegar ali Quem que botou esse bagulho? Não, Galagol Na pedra, Galagol Na pedra, doidão Ali na frente Cai aí na pedra Eu quero ver essa sacanagem Que tá rolando, mano Cai na pedra Isso Qual, da direita ou da esquerda? Da esquerda Aí você vai até o final Aí na pedra Dino Aqui, Galagol Ah, não, Galagol Você bugou Ah, não Não, não, não Deu bom, deu bom Galagol, deu bom Não, deu ruim Deu bom, deu bom Puta, Galagol Cai na água, mano O que vocês estão fazendo, gente? Eu quero assistir Galagol me levou Pra morrer Calma, calma Galagol Não, calma Dino falou Não, vem aqui na pedra Vem aqui na pedra Galagol, mas eu cheguei sozinho lá Você chegou aqui, mano A gente não chegou juntos Galagol É só se aventurar, mano Tô me aventurando um monte aqui Como que você morreu, Dino? O Galagol me matou Não sei falar nada não, mas Não quero acusar ninguém justamente Mas o Galagol me matou Que cara sujo Que cara sujo Nossa, vai falar que você pisou no corpo dele ainda Viu, Galagol Dá um help aqui, Alan Dá um help aqui O Galagol não Ah, Galagol, por que você fez isso, louco? Não, por que você caiu no campo Eu não sabia, cara Calma Isso, isso Vai reto, Alan Vai reto Vai reto Pula pra essa pedra Agora vai reto Na próxima pedra Essa não é subível, eu acho, viu? É sim Ai, consegui, consegui Graças a Deus Então, aí, aí, aí Não é subível aquela lá Ela é muito íngreme Não, mas aí você faz a escada aí Que o Galagol quer fazer, entendeu? Ah, entendi Agora o que você queria dizer E aí, nessa pedra Você coloca o trampolim Aí você alcança já É pertinho, pô Viu? É muito perto Dá pra alcançar tranquilo Pô, tem uma pena aí Dá pra vocês quebrar Vocês tem isso pra quebrar, né Peguei Uma pena, mano? Pô, que miséria Ah, eu não salvei o meu save Nossa, Dino Eu não tenho máscara de gás, mano Eu também não Eu também não Bem lembrado Eu não tenho máscara de gás Eu perdi pra sempre Eu não tenho como ir embora daqui agora Ó, dá pra meter aqui assim, ó Aí faz uma Mas, gente O problema é Trazer material até aqui Vocês vão trazer como Material até aqui? Galagol É uma escada E um trampolim Que material, doido É muito pouco A gente falou Não vi Ai, mano Eu não tenho como voltar, cara Eu vou te buscar, Dino Se eu soubesse um caminho exato Pra fugir do veneno Não tem como Você tá no meio do veneno, mano Ó, comiga Fá comendo, porra Ó, não pode deixar o gancho Não pode deixar o gancho Aqui embaixo, não, mano O secador A comida come A formiga Filha da puta A formiga come, mano Eu vou botar no segundo andar Da nossa casa Ó, tem outra máscara de gás Ou, Galaxy? Tem a minha Não, mas você não tinha duas Você não fez outra? Corri Não, isso foi no save antigo Não? Não tem o que fazer Isso foi no save antigo Que eu não tinha nada Ah, empresta aí Que eu vou buscar o Dino, vai Nossa, que raiva Dino, eu vou te buscar Eu vou te buscar É um herói Onde você tá? Na base Na laboratória Tô na porta No laboratório Dexter Ai, ai, cara Meu Deus Cadê o... O seca-seca? Ah Ah Falei que vai ficar de noite, né Então Boa noite Cadê o nosso secador de carne? Eu botei no segundo andar A surmica come as coisas, mano É mesmo? É, botei no segundo andar, mano As minhas experiências Mano, a gente precisa... Gente, qual a melhor forma de... Oxe, olha, liberei o fã de cardio, mano Yes, baby Yes, baby Thank you Quero saber qual que é a melhor forma... De... Aumentar o poder cerebral, mano É ganhando... É inspecionando item, né, mano? Cara, tem um carrinho aqui, viu? Onde é que eu tô? Alguém consegue marcar pra gente levar? Ah, foda-se, nem tá usando essa fome Eu vou sabogar esse carrinho Reciclar, foda-se Lendo uns livros? Hum... Acordido Posso falar? Cara, você pode dar uma ideia geral Sem falar diretamente, sabe? Explorando áreas inexploradas? Pô, mas a gente já explorou Tudo que eu achei aqui Essa área aqui tem pouco lugar Eu acho que a gente tem que explorar mais aqui, mano Não achamos tanto ponto de interesse Porque pra... Eu quero liberar mais item Já tira a cama, tá? É Já tira a cama aí Porque eu vou... Você tirou a cama também? É, eu vou botar aqui o meu Mas na verdade nem importava, viu, Dino? Era só você ter botado pra dar respawn Na cápsula, mano Em vez de escolher a cama É que você escolheu renascer Mas tem a opção renascer na cápsula É, então eu faço isso Eu tô nem vindo Não vindo, nem vindo, nem vindo Ai, meu Deus Agora que tem aranha me sabugando Comendo meu cu Nem vindo, nem vindo Boa ideia, mano Tinha esquecido completamente disso Boa ideia, 51 É do nada Uma propaganda É, propaganda de bebida alcoólica ainda, mano Com baixíssima qualidade ainda, mano Propaganda de bebida alcoólica ainda, mano Ah, você é brilho Eu tô com a máscara de gás do Galagô Tá, então vamos lá Morre e foi renascer na caixinha É Pronto Boa Agora preciso ver se a minha mochila lá do peixe tá lá ainda Pô, mas você viu que eu tava indo te salvar, né Incrível Nunca te abandonei Eu te devo duas já Mano, a maluga A maluga é foda mesmo A maluga é foda Tem aranha-lobo aqui, mano A maluga não tem jeito Bora da caixinha Eu e o Galax matamos uma aranha muito fácil, mano A gente tá solando a aranha Demorou um pouco Matamos duas aranhas A gente tá nesse A lobo, a lobo, a lobo A gente tá matando a aranha-siculência Ah, ele é o Easy Gamer do Brasil, cara Ah, não Gente, eu fui O que você tá fazendo aqui? Não, o Alu tá explorando muito, mano Cara, eu sou Você podia fazer o inseticidas, né Que sabe que você é o... Dino, você não entendeu a parte que a gente não tem Então, é isso que eu tô indo fazer Eu tô indo fazer a missão Não, não, não Não, é porque a gente Você tá querendo que eu desative o inseticida Não tô querendo Eu não tô Você tá... Então, você tá tirando isso? Porque você falou já vinte vezes do chiclete Não É verdade, o chiclete a gente tá precisando pegar Então, mas a gente só dá pra dois ou três Parei com o chiclete Já parei Tu falou da missão do inseticida mesmo Que tá aí marcando O que a gente tem que fazer Que é só... Eu vou fazer agora É isso que eu tô vindo É isso que eu tô vindo fazer Perfeito 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 A paz durou cinco minutos Durou nada Lá vou eu Lá vou eu Hoje a festa... Pra onde? Hoje a festa é na avenida Que avenida? Quem tá atrás de mim? De onde essa porrinha tá vindo, mano? Pô, eu não lembro como é que eu subi, viu? É no estalo de grama lá No estalo... No rastelo, né? Rastelo? O que é rastelo? Não, eu não lembro como eu... É que é trem de raspar no chão Rastelo Que trem, Dino? O que é trem? Um rastelo de grama Ah, já sei o que é um rastelo Mas não é ali não, mano É, sim, não é? É? O rastelo acaba no esteticida É só subir no pau Esse pai é aqui mesmo, mano, ó É que é bem grande Mas... É um pau de respeito mesmo No final tem um gimmicks ali, né? Mas é só subir Ah, cheguei Caralho Muito obrigado, mundo Que torceu por mim aí Eu sempre torci por você, mano Obrigado Obrigado Nossa, explodiu o gás Eu tava com a tocha do lado Pronto, ó Terminei Ganhamos ciência Explorador Pico do herbicida É, mas é Se eu botar uma cor amarela E vou botar um... Uma exclamação de pico Tá? Ó, coloca o marcador na trilha Ravina de espátula Já abriu outra, já Então, essa eu não sei onde é que é, mano Mano, o Galaxy não... Galaxy Eu vou fazer, Dino Eu vou fazer, eu vou fazer O que ele vai fazer? O Galaxy quer fazer uma escada A toa Porque o lugar é do lado Eu vou fazer uma escada à toa Porque você não faz lá onde eu falei, Galaxy Dino Levar material até lá é impossível É uma escada e um trampolim só Que material doidão Eu vou fazer a ponte Que a galera tá pedindo ponte Porque é RP Ah, tá, entendi 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 O cara vai gastar nossos materiais Então, só lembrando Ele tá seguindo... Ele tá seguindo o carro de pessoas que não estão trabalhando aqui, tá ligado? Ninguém... Eles estão paradinhos lá na casa dele A gente já tá fazendo esse trabalho aqui ardo Ele quer perder duas horas É, ele vai perder duas horas Que a gente podia fazer em dez minutos Você pode fazer se quiser, mano E depois ele vai chegar e falar Eu vou ter que sair daqui a pouco É, é grosso, é grosso ainda É grosso Além de... É errado e é grosso Caralho, tem um parquinho ali Eu posso falar com todas as palavras Onde que é? Não vai dar certo Onde que é? Marca aí Ah, é do outro lado Ali é um parquinho Tá bom, Dino A sua não-fé É o meu combustível Será que dá pra entrar no parquinho por ali? Nossa, mas tem que atravessar esse muro Mano, a gente tem que aprender a vender A gente tem que aprender a passar esse... Esse muro, mano Ué, você passou uma vez, não passou? Não Passei? Não lembro, mano Passou, lembra que você falou Que eu falei que você falou que você pulou a cerca? É verdade, eu passei mesmo É verdade Mano, o mapa é muito grande Agora que eu vi É grande Ah, é? Aqui onde eu tô, eu passo o muro Não passa É, já passei Eu vou salvar meu respawn point aqui Que eu não sou trouxa nem nada Nem um pouco Nem um pouco Galagos, tem um pouco Galagos tá fora de controle O que ele fez? Será que ele foi uma escada? E dá a volta ao mundo, né, mano? Para nada Galagos, não está lá pra mim, Galagos Você virou o que? Biribinha? Não fui eu Não fui eu Eu não instalei, não Porque eu não fiz nada Caralho Só dois do Last of Us aí falando, pô Cara, virou um clicker, mano Cara, virou... Ah, lavarra Tome dento Caralho, tamanho desse cano Cara, tem um parquinho aqui Muito sus De coisas boas, viu? Tem dente? Deve ter dente Não entendi Fogo no parquinho Ali foi onde a gente estava ontem? Tem a mangueira Ah, ali a gente foi aquele... Ontem Foi ontem, né? É o próximo laboratório Aqui tem o pirolho Bambu Como é que é o nome daquele bicho que rola? Tatu, caralho Tatu bola, mano Mano, o que aconteceu? Não, aqui é Team Ponte, mano Será que eu tento sabogar o tatu, mano? O tatu bola? É Pô, eu estava sem meu trevo de quatro foda-se Eu perdi meu trevo de quatro foda-se Nossa, agora fodeu Eu sou Team Ponte Eu vou até... Vem, cara Vem até... Nossa, vem Vou te machucar? Fala, fala pra ele Fala Mano, se você abrir uma caixa e apertar W Não faça, tá? É, você pega tudo, não? Pois é Eu não sabia Eu apertei sem querer no caso Não fui pro propósito Eu vou tentar solar uma formiga, tá? Formiga você sola Não, a formiga negra lá é o nome Dá pra solar Ela é solável Ô, o Dino, mano Ele tira uma... Mano, você matou a Joaninha infectada sozinho? Fala pra mim Matou ou não matou? Cara, matei Ai, é ela! Aqui, formiga negra Eu vou tentar, eu vou tentar Se eu morrer, a culpa é do Dino Ai Tava demorando Cara, é, hoje eu tô... Não, é solável, é solável É solável tranquila Uma só dá, pô? Eu quero item novo, mano Aí, já foi, já foi, já foi A gente já estudou os itens dela É, estudou? Então como é que é parte nova, Dino? O cara é teimoso O cara é teimoso E ele fala que eu que sou de touro ainda, mano O cara é teimoso Eu tô falando há três horas E ele, não, já estudamos Já pegamos É, eu vi, eu vi Ó, uma fita Achei uma fita A gente passou por aqui ontem E a gente não viu essa fita A gente já sentiu First test demonstration Of the Spacer Director Dalton Schmechter In attendance Begin recording Everyone, thank you for coming Today, I will show you Nothing less than a quantum leap forward In technology This is the Spacer It is a machine That has the power To shrink any object Many times over Unleashing the power Of the miniature world Now, I'm sure That some of you Will be skeptical But I have no doubt That a demonstration Of this device Will show you A vision of the future Of Ominent's future Of our future Now If you will all put on your Peeper goggles I'll begin the demonstration Behold The future Oh, Deus Deu Deu merda, hein Deu merda, hein Deu merda, deu merda, deu merda Acabou o audio Eu não acredito O zap, mano Só dá dois segundos Aqui é Team Ponte Ah, não É bom Enquanto vocês Ficam aí Eu já tô aqui Enquanto vocês estão indo Eu já tô voltando Adianta A gente A gente Vocês podem criticar Quando quiser Vai me ajudar? Ah, não vai Então Caralho Caralho O cara virou McDonald's É, mano Vai fazer o zé Que eu já tô na metade Da ponte, pô Metade pra onde? Pro Ninho do passarinho Só se for É, você lembra da ponte Pra TeraBit O que aconteceu com ela, né? Só pra jogar no ar É, é verdade É verdade Você tem um ponto Tá, mas essa aqui É a TeraBit 2 A volta dos que não foram Vambora Team Ponte Hashtag Vai, amor Vai, amor Vai, vai Vai, vai Você só fez isso até agora Cala, gol Pelo amor Dino Você acha que o que? Você acha que o Elon Musk Chegou no topo do nada? Sim, não Ele começou por baixo Ele começou por pouco Cara Logo, por que você não foi Até o final da pedra E fez ali a escada Então, mano Que dá pra ir a pé? Dino É que Eu não quero fazer uma escada Eu tô fazendo uma ponte Escada Cara é teimoso Dino, o cara é teimoso O cara é touro Deve ser Ares Ele deve ser Ares Eu não sou teimoso Eu não sou touro Eu não sou Ares Eu sou brasileiro Ela derreteu o cérebro dele já, mano É muito tempo em live Eu já tô muito tempo em live, mano Essa é a verdade Essa é a verdade Essa é a verdade Vai que você sai esse ano, família Vambora, Dino Não vou fazer nada pra você Tá bom Vem pedir alguma coisa depois, então Eu vou Cara, eu tô lutando no escuro Com uma formiga, velho Vocês ouviram isso, né? Tá gravadinho aí Ele falou Eu não vou ajudar você Pode clicar Pra fazer essa ponte, no caso Não vai compacto Galo, você falou que faria sozinho, né? Quando eu reclamei Eu lembro Tá gravado Eu falo sozinho Eu falo sozinho Eu falo sozinho Obrigado Só que pra vocês usarem Vocês vão ter que pagar Eu vou aí e tenho que botar ponte Sozinho também Tá? Não é louco Não é louco É louco pra ver aqui O Dino é louco O Dino é louco A minha ponte não quebra Por que você achou uma caixa de bonecuchos? A gente já passou aqui ontem, mano Ah, sozinhos, né? Pra variar Como assim? Tava todo mundo junto Eu não vi essa caixa de bonecuchos Ah, mas Dino Até aí o que você vê, né? Aí você tem um ponto Né? Vamos ser sinceridade É, pô Ninguém tá aqui, né? Inclusive essa ponte do Galo Brincadeira, Galo Eu vou falar porque Não adianta Porque não adianta Atacar árvores em Pedras sem árvores Não adianta Não adianta Atacar árvores Árvores de pedras, mano Mano, o que é esse ponto de exclamação no mapa? Eu que botei É o negócio de gás, mano É um negócio de gás Não, formiga Não vai pra morte, não Sózé Ah, um inseticida Que você colocou agora Tem dois masculinos aqui, mano Quer dizer Dois mosquitos Pode ser que eles sejam masculinos também, mano Não deu Cara, eu tô fazendo tudo Que eu pedi pra eles fazerem, mano Tô fazendo solidário, mano Tô falando Há muito tempo A gente vim farmar formiga, né, mano Campo Jabicola Essa é o Franquiline, ó, mano O que é Franquiline? Essa que é grande Essa que é grande Nossa, duas grandes Aqui tem luz Será que eu tanko duas? Essas daqui são fortes, mano Preciso de uma arminha melhor Caralho, velho Que formiga do caralho 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 Solei, 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 solei Boa, essa é a mandíbula, né É, eu tô liberando um monte de item novo Que provavelmente é o que vai precisar Pros bagulho foda, tá ligado? Eu tô falando há muito tempo Vocês não ouvem, mano Eu escuto você Ah, meu machado tá quebrando, velho Que é o meu? Ah Igual no... Igual no Sers Anéis Oh, Gimli Caralho Gimli, cara O meu é igual o seu É nível 2? É Tomou fome Eu sei que a gente tá à noite Cada um no lugar Boa, tá vindo a irmã Cara, eu tô aqui fazendo o que eu pedi há muito tempo, mano Matei bastante formiga, viu, mano Não sei se vai ter item pra fazer algo Ai Ela veio me buscar Como Ela é do mal É Aqui, Georgina Toma 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 A sorte que eu ainda tenho Uma Lanterninha aqui Então eu tava no breu Toma, é Marretada na cabeça da formiga Caralho Dormi, 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 dormi Puta, é um bugão, mano É um gulhão Não dá pra levar aqui pra cima, não Vou ter que comer uma lanchinha, né, mano A hora da boia Ô, Dino, não tá fazendo nada aí Traz uma manchinha caindo Ih Não tá fazendo nada, mano Tô 500 metros de você Tá doido Ela tá ali com as cintas Ela tá matando as formigas já, pô É, eu tô sabugando Ih, as formigas tão cintas da minha presença Vazei É do lado de casa, Georgou Tô com vergonha, cara Não tem como construir luz aí dentro Cara, deve ter, mas eu não trouxe nada Eu tô bem... Acabou a melantana Cara, eu tenho dente de leão, sim Por que que não tá... Acabou a melantana Não tá deixando eu usar o dente de leão Que delícia Boa time, boa time Vambora Né? Porra, eu matei muita formiga, mano Vou pesquisar as coisas E vamos ver se vai liberar alguma coisa a 3, cara Porra, eu queria alguma coisa a 3, mano Não é possível que não tem nada a 3 Eu quero... Tá, eu vou pra cá Não, não é pra cá, não Não é pra cá, não É pra lá Gente, eu me perdi É pra cá, mesmo Cara, deve ter uma sacanagem pra cá Deve estar envenenado, né? Aqui é o cu do lixo, mano Até no lixo nasce flor Lata de calvo, eu achei Ah, não, foi o Dino O Dino achou a lata de calvo O que que é uma lata de calvo, Dino? A latinha, mano Onde você tá? Eu dei a volta no rio Não, mas onde você tá no mapa? Eu não tô enxergando Eu sou o velho do rio agora Não, mas onde você tá? Ah O rio, ué Não, mas onde? Eu não tô achando Ah, vi Então, dá uma explorada aí nesse rio, mano Porque a gente não viu tudo, não Então, achei a lata do calvo aqui Lata do jeregotango O rio É um Cheio de... Mano A coca-cola do calvo é veneno Me fez mal Sério? Ah lá, eu tô doente Passou já É assim, o Thor o Breaplo 6 Ela me matou a 6 Mas ela deixou meio grog Vou ter um pênis longo aqui Me picando muito forte, mano É, carne seca não estraga Não estraga nunca? Tá escrito Sem risco de estragar Aqui tem um tatu-bola Mas eu não sei se eu aguento Tancar ele, velho Aqui eu já tinha vindo Bom, não vai ficar de dia não Que horas são? 4 da manhã já Já clareia Eu ia dormir, né? Ah, eu tô muito longe Eu tô tentando voltar já Ah, tá, tá Eu só queria dar uma olhada nesse parquinho, mano Porque parece que tem um parquinho na areia Tipo um deserto, mano Muito foda Na areia Repirinha Água de coco De coco Cervezinha Aqui é o lixão A gente veio ontem aqui Cadê o... Nossa Nossa, eu ia me consagrar O maior giga shed De todo o game Por quê? Fazendo a ponte? Ah, óbvio Perguntei Relaxa, amigos Eu vou deixar você passar, tá? Tá bom, galera Ela gol fez a ponte mais de... É, é o mínimo, né? Depois de usar todos os nossos itens Pra fazer os itens só pra você O mínimo que eu espero É que você deixe a gente passar, né, Dino? Fala pra ele Mas eu vou quebrar essa ponte dele Se ele botar Pô, tinha uma latinha de Fepsi Toma um golinho, então Eu não Quebra-se, quebra-se Cara, eu andei o rio inteiro E eu tenho que dizer que não achei nada Mas tudo bem Mas a gente achou a lata do calvo Provando que não tem nada Em volta do rio mesmo É a ponte Rio-Niterói Vamos ver essa ponte aí do Galagô, mano Eu vou marcar aqui, ó Cara, olha onde é que eu tô, mano Nem eu sei falar a verdade O que é isso aqui, mano? Eu marquei É um tatu-bola Cara, eu não peito tatu-bola É, não, não Eu não vou nem tentar Claro que peita, mano Não, eu tô muito longe Eu tô com formiga Eu não vou querer voltar aqui Achei um dente Opa Nice Tá muito, tá muito dente pra usar, hein Meu Deus, eu desci Meu Deus Ah, dá pra subir de novo Qualquer coisa Ah, não Tem aranha ali É, o tatu-bola Por exemplo A gente não tem o jeito dele pra analisar Deve ter escudo do tatu-bola Não, eu não quero passar por aqui Nem fudendo, mano Eu mato essa aranha tranquilo Mas eu não quero, tá ligado? Não tem escudo do tatu-bola? Deve ter Ou eu corro, gente Será que eu morro pra aranha? Morrer ou não morro Eu tanco essa aranha de boa Mas Minha arma tá quebrando, mano Vamos lá Ela podia dormir, né? Essa aranha aí Dá um draminho pra ela, mano Vai ficar preso na teia Não, não vou Eu acho que a entrada é aqui, mano Aqui no canto não é a entrada Eu quero só achar a entrada desse lugar, velho Se a gente podia explorar, aí Eu podia Nossa, eu iria fácil Pô, mas a entrada não é aqui, não? Onde eu tô, não? Onde que é, hein? Dino, olha onde é que eu tô Olha onde você tá Como que a entrada seria aí, mano? O lugar é grande, pô Você não sabe Onde você tá, Dino? Fala pra mim Eu tô na sua esquerda Na sua direita, quer dizer Ou depende, né? Não Pra mim é esquerda Pra você é direita Você não tá na minha direita Eu não tô Dino, você tá no meio do lago, louco Eu não tô no... Ah, é um pênis longo Você tá no meio do lago, cara Eu tô na redinha, mano Eita Mano, tem um buraco na parede Mas o pênis longo Não me deixa em paz morrer Cara, você tá perto de mim Na minha direita, velho Olha na minha live Olha na minha live Olha você Cadê eu? Olha você Esse é você, tá? Ah, para Para, mentira É, olha eu Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Tá muito longe É, como que você fala Que eu tô na tua direita, mano? Na tua esquerda Mano, tem quatro percebidos Ele confundiu a marcação comigo Mas a marcação nem é minha A marcação é dele mesmo, cara Ah, aqui é a Franqueline, né? É, né? É Ai, mano Mano, essa Franqueline é o segredo, viu? Se você olhar no mapa Percebe que atrás da Franqueline é aberto Só que a Franqueline tá tampando o caminho Aqui é Franqueline Ah, será que a gente tem que fazer alguma coisa Pra abrir o caminho? Dá pra desenhar na Franqueline Mas aí, mano Oh, cansei Foda-se Eu vou... Vou correr E se for pro baixo da água? Meu Deus, é muita aranha É muito... É muita aranha É muita aranha Corre, porra Eu vou dar a volta A gente faz o retorno mesmo Não tem problema, né? A gente dá a volta Não precisa fazer o retorno Não tem erro, não Tá louco Eu vou passar aí no meio, mano Vamos dar a volta Se o machado não tivesse quebrado Eu ainda sabugava os bichos, mano Cara, eu acho que esse tatu vai dropar Algum item interessante pra gente Mano, a gente precisava matar Tem rocket hoje? Tem rocket hoje? Não, mano Aposentei Não, precisava mesmo Matar um tatu pra analisar ele Que a gente vai ganhar bastante ponto fazendo isso Então, mano Eu acho que com as formigas que eu peguei aqui Vai liberar coisa 3, chat Eu vou fazer tudo pra mim Porque eu que fui atrás Eu que vim fazer esse trabalho Eu acho que eu mereço, né? Um mimo, gente Vocês não acham? Eu acho que eu mereço Né? Não, a gente vai jogar só grounded até terminar Esse jogo tá muito legal, mano Eu não quero nem terminar Cara, esse jogo aqui é um jogo Que se eu estivesse jogando sozinho É que assim, em live é foda jogar Porque em live eu não posso só pegar E jogar esse jogo pra sempre Porque eu tenho que jogar as outras coisas também, né? Mas esse jogo é um jogo Que se eu pegasse pra jogar, sei lá Fora de live Eu não fizesse live Nossa, eu ia jogar Ia ficar assim muito tempo jogando, mano Pra fazer tudo, tá ligado? Tá muito legal, cara Sair desse jogo pra jogar rocket Não tem que ser preso Não, eu não vou jogar rocket, não Então, assim É que eu não lembro Qual que é o próximo lançamento? A gente tá meio que tranquilo até agora Pra jogar ele Mas quando começar a lançar as coisas, né? Daí, pô Pô, mais uma formiga Pra eu sabugar aqui Dá licença Marrita 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 Caralho Vai correr, né, sua porra Corre do Papalan Corre do Papalan, você nada, sua porra Você não nada porra nenhuma, né, desgraça Vem aqui Cara, eu matei muita formiga, eu espero muito que essas formigas me dê Alguma coisa útil Procrafitar, mano E aí, Galax, como é que tá a ponte? Ah, eu daria uns 70% Duvido Não vem aqui até tu ficar pronto Ah, tá pronto, agora eu não posso ir pra casa Porque o príncipe tá construindo uma ponte Ponte não é a casa? Ponte não é do lado da casa? É do lado Ele quer andar o mapa inteiro na ponte Parei, parei, não vou falar mais não Eu sou ruim Vai lá, trem Ó lá, ó lá, ó lá, o cara já tá Tô amulhando, tô amulhando Tô amulhando, tô amulhando Vai lá, trem Caralho, agora que eu entendi, mano Ele tinha um monte de trem Porque você só fala trem É, eu não entendi que esse trem é esse, não A moral, mano Vai deixar Não enche no saco Não enche no saco Sabe aqui, Joaninha, do cacete 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 Nossa, caiu em cima dela Tadinha Me senti atacada Você fala muito trem, Amanda Cara, o pior é que a gente passou do lado desse negócio o tempo inteiro Ninguém viu que era um, 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 sei lá, mano Um parque, velho Um parque, né Um castelo de areia, mano É, um brinquedinho de areia, vai Não sei o nome disso Uma caixa de areia, isso Pô, mais formiga, vou sabugar Posso macetar? Macetei a cabeça da formigona, vem Toma, toma, toma Toma, toma 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 Eu tô mandando uma formiga que tá dentro da terra Toma Toma Não, você vai vir aqui, sua louca Você não é louca de correr de mim, caralho Você não é louca de correr de mim? Você não é louca Volta aqui Volta aqui Porra, essa inimiga é incrível Oh Uh Cacete, mano Corre, hein Ah, tô chegando, é aqui Vamos ver Lucas, é a plus 18, muito obrigado, mano 18 meses, esse cara fantástico lá Foi a cura da minha depressão Ai, que susto Obrigado, Lucas Valeu, viu, mano Pelos Pelos 18 meses Ai Vamos ver como é que entra Opa, opa Tem um buraco aqui embaixo Talvez Tem porra nenhuma Ah, mas dá pra fazer uma sacanagem aqui Se tivesse uma cama eclética Ó, dá pra dar um glitchzão aqui Oh, se a gente tivesse um trampo Foda-se aqui Não vou mentir Não dava pra chegar, não Caralho, como é que entra aí? Será que é só com trampolim ou uma escada mesmo? Caralho, que rolê, hein Tem uma escadona aqui, tá ligado? Tá mutado? Não, os caras que me ignoram mesmo Ninguém gosta de mim com essa porra, mano Ah, eu tá mutado Onde você tá, mano? Cara, eu tô tentando Criar um Uma escada Sem ter material pra fazer escada, né? Sim, exatamente Qual escada é mais fácil de pegar material? Qual que mudou pra primeira pessoa mesmo? É o B? É o U U Arbusto elefante A gente já pegou isso? Já Nossa, esses são muito bons, mano Mano, tem do lado da nossa casa Ah, dá erva daninha, mano Aham Tá muitas Tá mesmo, nossa O que eu preciso pra fazer escada? Só grama? Essa escada aqui tá nível ponte do Galaxy mesmo Vai demorar umas três horas pra ficar pra... Ih Que escada? Essa escada aqui vai ser nível a ponte do Galaxy, mano Cinco horas e meia pra ficar pronto Acho que é mais jogo a gente fazer Como que faz escada? Ah, é obstruído, mano Escada Escada de grama Talo de avidania e tábua de grama Tô vendo o ângulo dela se ficou bom, tá ligado? Ah, tem que fazer primeiro embaixo, né? Eu vou, mano Eu sou louco Eu não tenho nada a perder, cara Eu vou, não sei se é assim Mas a gente... Se eu tivesse erva daninha aqui, hein? Tem Tem Pra não quebrar meu pau Né? Nossa, vai quebrar, mano Tem uma rato Ah, dá pra pegar todos já, todo o material, olha Criar Eu sempre tento subir na escada invisível, cara É mais forte do que eu Eu sempre faço isso, mano Ai Não dá, mano Ah, mentira que tá obstruída Nada pra construir aqui Tá, tá, tá meio torto Mas não importa ser torto, o que importa é funcionar, né? A porra O negócio aqui Que nem devia estar fora O que é isso? Estamos chegando ao ponto Mudeu Tamo quase, tamo quase Eu tô sentindo mais umas duas escadas ali já Alan, o que que você tá fazendo? Galaxi, quando você ver, você vai ficar de boca aberta, mano Não fala Não fala que ele vai te julgar muito forte Galaxi, para, para, não me julga Não, mas a diferença é que eu sou inteligente, né? Não fala que ele vai te ligar de você agora, mano Meu Deus, eu quase fui Porque o meu cérebro não processa que não existe a escada ali, mano Ele tá fazendo aquilo que você imagina, Galagol Ignorando a gente Hum Hum Tá bom, gente, tá bom Você acha que eu vou cair nessa bait de baixa qualidade? Galaxi, eu juro pra você Quer ver? Alan? Que? Liu? Aham, aham, aham Tá bom, gente Ele tá ignorando a gente Oi? Eu achei que eu tava desmutado, mano Eu tava falando sozinho Sabe o pior? Galaxi, tá um homem de poucas verdades agora, mano Eu não quero falar o que é o pior de vez Mano, vai quebrar minha faca, mano O que é pior, mano? Fala Vai quebrar minha faca, mano Mano, esse pulgão desgraçado Não é pulgão esse aqui, mas não Meu Deus, estou perto Aham, tem uma tirulesa ali Quê? Não, para Mentira Tá inventando coisas já Esse bombardeiro tá de sacanagem Que ele vai acabar com o meu projeto Que ele vai ficar aqui Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Provavelmente tem uma forma certa de entrar aqui E eu tô fazendo o mais difícil, eu imagino Ou não, né? Às vezes é só assim mesmo Né? Nossa, acabou Mentira que vai faltar um desses É assim mesmo? Ah, é? A gente tem que criar É, voltarei mais forte Voltarei mais forte Porque tá quebrando minha marreta Deixa eu voltar Tá, tá bem na entrada A maioria dos locais eram desse modo? Porra, mano Gente, eu tô abrindo uma nova solução pra gente Tá, que em breve vocês vão falar Não é possível, Alan E eu vou falar Sim, é possível Tá, só isso que eu tenho pra falar Isso é sacanagem Ah, o Dino morreu, mano Mano, eu tava tão perto de fazer um bagulho inacreditável Não vou falar o que é Que vai dar certo ainda Caralho, ele tem uma carinha, ele tem um zoinho Eu não salvei o ponto e eu morri de novo Ah não, Dino Aí também não Tem problema não, tem problema não Eu morro de novo Eu esqueci Cara Ah, essas Mas tem umas formigas dentro da terra, mano Vem, vem, tia Vem Peguei uma science, mano Peguei quinhentinhos de ciência pra gente Agora, nada vai me impedir de vencer, mano Tá cada um dos trouxas fazendo uma escada no ponto do mapa Você também tá? Não, eu não Não Ah Não tô, não tô Não, imagina É segredo o meu projeto É segredo o meu projeto Projeto secreto? Segredo Pode ser que sim Pode ser que sim Mas pode ser que não Que seja mais fácil Você não pode saber Não, mas a minha é a mais útil A minha é a mais útil? Não, a minha é a mais útil A minha A do Galaxy é a mais inútil Eu tenho certeza A do Galaxy é a mais inútil Eu tenho certeza É, ele tá mutado então a gente pode, né? Agora a minha vai te levar pros seus sonhos Não, a minha Dino, você não sabe o que a minha vai fazer Então Então A minha vai levar pro lugar mais legal A minha só falta uma escada A minha só falta uma escada É que a minha demanda mais trabalho, né? Porque é um projeto mais bem pensado, tá ligado? Não é um bagulho feito meio a bomba Mas essa formiga é uma porra, Dino! A formiga negra, ela é forte, pô Cara, ela é muito... Não, ela não é forte Ela é insuportável Tem um bombardeiro lá perto de um tomão Mas você para de correr! Mano, eu tô ficando maluco Vai parar Vai parar de... Ei, porra! Formiga do caralho Tá 100% pro maluco Desculpa, desculpa Será que essa é a minha mala de verdade? Ou é aquela? Eu não sei mais Tô confuso Tô indo embora, tô indo embora Que já deu minha hora Já deu minha hora Já deu minha hora Não, hoje eu preciso terminar Hoje eu preciso deixar essa escada no grau Pra amanhã Nossa, a gente vai ter um lugar incrível Mano, não é incrível É incrível Mano, é que você não viu a pedra ainda Não, você não viu o lugar que eu... Não, não importa a escada, Dino É o local, sabe? Eu também É o destino Não é a viagem Entendeu? Eu também Eu também Perfeito A minha escada não é bonita Não é luxuosa A minha também não Mas o destino São lugares que você jamais imaginou ir antes Uhum, perfeito Perfeito, é disso que eu tô falando Agora, se a minha escada e a sua escada levar pro mesmo lugar, eu vou ter um piripaque Cara, Dino, abre o mapa, mano Você tá... Onde você tá? Onde você tá? Eu... Eu tô... Mano, a nossa escada leva pro mesmo lugar Eu queria falar isso, ó A gente tá no mesmo paredão levantando uma escada, só queria dizer isso Então sabe o que vai acontecer, né? Cara... Mano, você vem no mundo uma parte, né, cara? Não tem explicação, mano Eu tô falando seu bonequinho Alan, você tá louco Você que tá louco, cara Onde que eu tô fazendo? Onde é onde tá o meu bonequinho? Mano, não tô nem perto de você, mano Não é perto Pô, esse bicho é maior? A gente tá no paredão Não tá, minha escada não é aí Fica tranquilo, mano Tá bom Bom, logo saberemos Porque a minha tá quase concluída já, né? Perfeito, a minha também É que eu vou precisar arrumar minha arma, né? Que quebrou O que que eu preciso pra arrumar minha arma? Mano, o... O... Esse bicho, esse bombardeiro É insuportável Insuportável Tá? O forte do Dino não é GPS nem mapa Não é, mano Ele tá me atrapalhando todo o meu processo Não é GPS Ele tem que dar uma trabalhada, né, mano? No GPS dele No mapa Na skill Bater, sobreviver Tomar água Comer Construir Quando eu der uma melhorada nisso Daí fica bom, né, mano? Na moral, me deixa em paz, cara Vem aqui atrás de mim Vem atrás de mim aqui Cara, tem pênis longo perto de mim Eles vão querer me matar É, então Tem dois bombardeiros Mas eu tô molhado Não tem como um pênis longo entrar em mim Já entrei na água, mano Eles nunca vão me machucar Molhadinho Eles vão, Dino Eles vão me machucar, cara Mesmo molhadinho não é possível Cara, eu tô na água e eles tão vindo pra cima, mano Corre! Corre, eu estou perto Pô, mas longe dessa casa, hein, mano O que é esse daqui? Joby cola Joby cola Ah, é Mano, na moral, esse bicho Ai, caralho Oh, dente dourado aqui Come ele Pô, a exploração desse jogo é muito boa, velho O que é esse? É um tiranossauro? Foda-se Ah, é uma aranha Quase, hein Quase igual Ah, cara, se parar pra pensar no mundo aqui É um tiranossauro essas aranhas, né Foi Cara, eu não queria falar nada, mas eu sou muito bom nesse jogo, velho A moral, velho Chega a ser um bagulho fora da realidade, tá ligado? Nossa Tá Ah! Ah! Eu nem acredito Por um momento eu duvidei Tá A escala ou o Dino trabalhando? Eu pensei que eu ia conseguir Conseguiu pular ponte? Ah, então, mas eu acho que a escala de Sui do Galax é pro mesmo... Tô falando mutado, mano A escala que você e o Galax estão fazendo é pro mesmo lugar, eu acho Viu, mano? Vocês são dois da Ruela, eu acho que é Não é Não é Olha como... Eu acho que é, mano Você tá falando... Alburges É isso? Alburges Ah, perfeito Ah, obrigado Que susto, mano Falta uma grama, eu não acredito Uma grama? Ah, mano, sai daqui, mosquito Enfrentar os malfeitores Enfrentar os malfeitores por causa de uma grama, eu não acredito Os malfeitores É um bombardeiro Os malfeitores Ele me odeia, ele me odeia Vamos ver o que eu vou aprender, por favor Seja algum item forte nível 3, por favor Espada de formiga negra, porra! Por favor Martela o nível 3 Espada de formiga negra, eu tô falando Confia no arandezão, cara Confio Confio E... Escudo de formiga negra It's a bazooka Chupa, caralho Pronto, ó, aprendi... É nível 3? A espada, será? Deixa eu confirmar aqui Ah, é nível 2, cara? Cê jura? Mas é de corte, né, mano? Dá pra... Dá pra fazer essa sacanagem aí Eu preciso só de couro de baga, mano Caraca, mosquitos turnilongs Couro de baga, a gente tem que dar uma farmada em baga, mano Mas acho que tinha que nós três pegar baga pra caralho E voltar, tipo, com 90 baga, eu acho, mano Vocês ouviram? Ouvimos, ouvimos Você não quer fazer essa situação? Então como é que eu vou cumprir a minha missão da escada agora? Não, né? Caralho, caralho Precisa de baga, é muito importante Cara, o que eu tô fazendo é muito importante também Pode ser que tenha bagas O que eu tô fazendo também... O que vocês estão fazendo? Galax, o que eu tô fazendo... Cadê a ponte? Eu quero ver Caralho, a ponte do Galagô, ele fez mesmo! É, Dino, é pro mesmo lugar, viu? Não é É? Não é Não tem como ser, mano Por que? É, então Exatamente, Dino A dele... É pro mesmo lugar É pra atravessar o muro aí E daí em cima da caverna de Grayskull Você dá onde você quiser O cara não consegue, né? O cara não consegue, o cara não consegue O cara não gemeu hoje, né? Não, eu tô tentando o meu máximo Já não, lá Não, não gemi Eu não gemi Não, cara Eu não gemi Eu não gemi Eu não gemi Desculpa, Dino Fiz uma pá de formiga negra É a pó de pá? Você daí? É, ele pode... Pode crescer lá, né? Peraí, pareí, pareí Besteira, né? Falar isso É, eu acho meio besteira também O escudo Cara, mas você se jura que é espada? Deixa eu ver o dano Cara, a espada dá um dano cortante bom, mano Certo? Mas precisa de baga E eu gastei as mandíbulas Não tenho mais Ah, impressionante Impressionante Pã, 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 pã Bom, eu arrumei meu... Falta mais um riscadinho Pois, aqui dá pra comer? O bicho carne seca? Ah, não dá... Não dá muita vida, mas... Tá quatro gramas e um sonho, mano E aí, Galo, você já tá explorando do outro lado? Porque é pra gente fazer isso juntos, né? Não, eu não tô explorando não, amigo Eu tô botando os detalhes finais aqui Ah, perfeito Eu quero terminar a minha também, viu? Daí a gente vai ter um monte de lugar novo pra explorar A minha também é um lugar muito legal, tá? Vou falar pra vocês Não A minha falta três gramas Mas esse borgulho Borgulho, bagulho Não sei como chama Tá meio estrapalhando Já tinha acabado faz tempo já, mano Cara, a gente vai precisar fazer... Nossa, esse coquetel aqui, o bagulho é crazy, hein? Dá muito trabalho achar tocha Mas faço fazer a tocha do que achar, né, mano? Não, mano Bora dormir então? Ah, bora, tô indo aí já Não vamos, né? Olha a escada do Galaxy Cara, Galaxy Essa escada aí foi bem calculada, viu? Falar pra você Ah, a gente vai infartar Não terminou ainda? Ah, eu ia terminar botar agora as últimas tábuas Voltou tudo Como assim voltou tudo? A mesinha voltou A mesinha que eu tava relocando voltou Ah, sei lá onde é que tá, velho Não vou buscar não Ué? Não, Galaxy Tá des brincando aí, você vai desistir agora e morrer Não, não vou desistir, eu falei que eu vou... Não vou fazer outra mesa, eu vou pegar aqui Meu Deus, o bagulho, mano O Bir tem dois bombardeiros aqui, mano Eles são muito fortes Dois Mata isso, né O guerreiro da... Tem como que... Dois é impossível Vou guardar a máscara... Oxe, o que que é isso? Ah, alguém tá carregando coisa, o Galaxy Cara, Galaxy, ó Eu não vou... Eu vou... Você sabe que eu não falo palavras levianas nesse lugar aqui, né? Fala, fala Cara, eu admiro sua perseverança pra ficar levando esse negócio lá do outro lado pra fazer uma ponte pra gente, viu? Galaxy, guardei sua máscara de gás no negócio de armadura, tá? Tamo juntos Não, tamo não Você tá longe? Obrigado, pronto Melhor? Ah, melhorou É isso, né, cara Chama altruísmo, né? Faça pelos outros que não fazeriam por você É, tem que fazer umas aulas de português também, mano Faça pelos outros que não fariam por você Cara Quase, Galago, quase Mais umas duas, você tenta ser certo, Galago Não, faça pelos outros que não fariam por você O faziam foi fora da realidade, mano Irmão, eu tô ficando maníaco aqui, cara Tô virando um palhaço joker O palhaço joker É, mano Por que você começa a live tão cedo, Galax? Não começa um horário Ah, não, não Não, só de sacanagem Não, não Me desculpe Você começa a live 11 da manhã também, né? Podia começar Não, não Aqui 11 da manhã Antes eu começava a live tarde, o cara Tá começando Não, não, não Galago, acho meio termo, né? É, exatamente É, exatamente É, é, exatamente É, mano É o que eu tô falando Eu começo umas duas, três ali Comecei as duas hoje Eu comecei as duas hoje Então não tá muito tempo, mano Você tá uma hora mais que eu, é Onde eu tava mais? Ah, mas você tem um físico de atleta, né? Quem? O Galago, né? Com esse bigas dele Um cérebro além do seu tempo, né? Não, é um cérebro forte, perseverante, né? Eu fico três horas em live e eu já tô falando coisa errada Eu já tô... É, eu já Quero tirar camisa É, eu fiquei tanto tempo em live que as coisas erradas Agora não é só em live, mano Isso que é foda É, você já tá em outro nível mesmo A baga Que nem a baga, mano O bombardeiro me pegou Ah, não, de novo? Não, de novo Cara, tem muito bombardeiro aqui onde eu tô Você não queria matar com o bombardeiro? Vem aqui me ajudar, então Eu não quero ajudar Eu sei que você não quer Não, é porque eu tô fazendo meu projeto também de ciências Não, tudo bem, eu sou um dos bombardeiros Todo mundo tá fazendo seu projetinho, tá ligado? O projeto você não vai mexer, meu amor O bombardeiro Então, mano, eu não quero matar bombardeiro, mano Que assim? Você acha que eu quero? Eu queria matar bombardeiro Sei lá pra que que tá Você nem quer mais também, mas você queria matar Ah, é bom matar pra farmar os... Ah, tá a Rangula aqui, filha da mãe Vou lá com calma agora, Dino Eu... Terminei o projeto Nossa, morri Eu estou do outro lado do muro, em cima da Franqueline, eu consegui Morri, morri pro veneno da Tarangula Você já ouviu o que eu falei? Eu ouvi, Dino Mentira, não ouvi não O que que você falou? Eu estou em cima da Franqueline Atrás do doente Eu estou do outro lado do quintal Atrás do doente, mano Tem um doente aqui, mano Ah, tá E vocês? Mano, o Galaxx tá... Mano, não é o mesmo lugar que eu fiz a minha ponte É sim, os dois atravessam Não é, cara Eu estou vendo Galaxx ali, o Galaxx Onde eu estou? Eu já atravessei, entendeu? Eu estou do outro lado já É no mesmo lugar? Não é Mas eu não vou atravessar sem vocês, entendeu? Eu não posso Eu quase passei Caralho, velho Essa lenda não para, não? Aaaaai Cacete Eu não consegui dar uma campanha, mano Eu posso dar uma piadinha aqui rapidinho só? Tá achando a BBB? Quebrou meu shield! Fudeu! Aaaaai Eu sou uma aranha Ela é peluda Quebrou meu shield Vai quebrar nossa casa Morri Quebrou meu shield, mano Eu ia matar Não é Nossa, quebrou minha armadura inteira também Puta que pariu Fiz merda, fiz merda, fiz merda Câmbio Quebrou minha armadura inteira, mano Eu vou ter que dar um upgrade geral aqui na minha armadura Eu peço desculpas aí pra quem Eu fui tenho Vai ter um combo Tá bom Quebrou minha armadura inteira Aura Por quê? Eu tô quando huberto total, mas fono Ou tô gastando todas as pedras, né, mano? Será que vale? Sai! Sai! Vale, pô. É boa essa armadura que você tá, não é? É boa, eu acho que é boa. Ah, tem um prato bola aqui. Cara, essas pedras dão respawn? Acho que dão, né? Ô, Alan, você quer cortar o cordão umbilical da ponte? Eu quero, Galaxy. Mas eu preciso matar um borgulho, mano. Porque quebrou meu shield, que aí o bichinho rola bosta. As pedras aí é fácil de pegar a ponte, então. Tudo bem, Galak. Você tá fazendo uma ponte rival aí? Eu já fiz, irmão! Já fiz! Caralho, foi cobrado! Foi cobrado pela ponte clandestina! Falta duas tabuinhas, mano. Duas tabuinhas. Eu já inaugurei a minha, Galakor. Caralho, você viu? Essa daqui? Duas dessa? Duas dessa? Não, não, não. Duas da verdinha. Isso aqui acabou. Ah, e é foda, né? Ela me chamou pra inaugurar e não botou a faixa ainda, né? Tem que trabalhar ainda, Galak. Com o coração quieto, Galakor. Agora a minha ponte já está funcionando! Olha lá, o Dino já tá rushando! Nem tá explorando… Onde ele tá? Ele não tá esperando a gente! Eu falei pra vocês o quê? Dino, você tem que esperar, mano. Vocês não me escutam, vocês não me escutam! Não tem nada aqui, não. Mas a gente tem que ver. Então vem aqui comigo, eu te amei várias vezes. Não, mas você tá com muita pressa, cara. Calma, deixa eu terminar minha ponte também, pra ficar as pontes tudo prontas. Quebrou meu escuro também, mano. Tá de noite. Eu não vou nem levar. Essa aranha… Vem, 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 vem. Vão acertar a Galaxy. Vou lá colocar, vou subir, vou subir. Eu quero arrumar meu escudo! Ai, aranha! Ele é muito grande! Aranha-lobo, é a lobo mesmo. Mas ele é muito grande, parece que ele é maior que as outras. Corri. Corri. Caraca. Tão bom. Pode subir, pode subir, pode subir. Caralho, Galaxy. Perseverança, viu? Olha isso! Essa aqui foi perseverança. Nossa, agora a gente tem acesso ao quintal inteiro. Olha isso! Tô, mano. Cansei. A última. O Dino vai cair aqui, você sabe, né? Chegamos. O restante, depois a gente mete. Corri. Aqui, ó. Corri. Pronto. Nossa Senhora! Caralho, agora sim. Dá tchau pra isso aqui. Tchau. Vambora. Tchau. Eu tô sem shield, sem comida. Olha lá, aí os caras falam, tem que esperar você! Tem que esperar, Dino! Mosquito tigre! Oh, aqui é high level. Aqui é high level. Aqui é high level. Os caras já invadindo o lugar, indo sem eu. Dino. Conjunto de brinquedos. Eu descobri? É. É, é aí, pô. Castelo Moldoro. Eu tô no muro ainda, eu nem entrei no muro, mano. Tô em cima do muro. Mentiroso. Que símbolo é aquele lá em cima na direita? Vamos só ver na direita. Tem um símbolo na direita. Ah, o Dino descobriu. Mix R. Aí, ó. Ele fala da gente. Eu só passei pelo aquele negócio, a gente já viu milhões de vezes já, mano. Aquele tower defense lá, tô fugindo da aranha aqui. É o mesmo que a gente já tinha visto. Não é difícil, né? Nada, não. É, mas não... Eu venci. Cara, essa área aqui eu acho que é muito grande. Vocês não querem explorar a minha, não? Só vou pegar a minha mochila e vou pra aí. Eles ignoraram a minha ponte. Não, eu não acho que vale a pena a gente explorar aqui ainda não, mano. Aqui onde eu explorei não tem nada, na verdade, viu? Tem só uma... Uma... Ah, você fez a ponte pra um outro buraco? É, pô. Falei pra você que não é o mesmo. Você é teimoso, né? Não, mas dá em cima do muro, né? Mas é um muro completamente oposto do Galaxy. Olha isso. Você tá a 600 metros de mim agora, entendeu? Sim, sim, sim. Quero pegar a minha mochilinha só. A área do Alan é mais jovem. É, então. É porque aqui é muito grande. A minha área é um quadradinho aqui, mano. Olha, tem uma fita ainda ali no meio. Você conhece ela, Musk? Eu? Aquele cara que faz foguete elétrico? É. Ah, tá. Foguete pôs em pé. É o primo do amigo meu, mano. Foguete pôs em pé. O que é essa planta aqui? Dá pra cortar? Essa planta parece que tá boa, hein? Ah, não corta não, corta não. É, teve mosquito tigre... Ó, 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 carrapato! Vamos ver. O bicho tanca, hein? O bicho tanca. Tancudo, tancudo? Eu acho que ele morre com marreta. Não. Deixa eu tentar a adaga, então. A adaga, assim. Tô achando que esse castelo é tipo assim, a última era do jogo isso aí, sabia? Então, aqui eu acho que a gente devia... Eu acho que o doutor tá aí, eu acho, tá ligado? Acho que nesse nível, assim, entendeu? Você acha que ele tá morando aqui? Você acha que tem um doutor? Eu acho. Calma aí, eu não quero matar esses bichos ainda não, mano. Eu quero dar só uma andada por aqui. Aqui só tem carrafoda, sem... Tem alguma areia diferente? Quem morreu, carrapato? Carrapato morreu do nada. Aqui não tem nada onde eu tô, mano. Só, assim, tem um bicho bola, uma aranha, um laboratório esquisito... Laboratório de pesquisa, né? É... Deve ter um dente, mano. Vou tentar ir pro outro lado. Tem um duende aqui. É, tem um... Opa! Ah tá, eu achei que era texto. Caramba, mano, tem carrapato no mundo inteiro. Ai, 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 carrapato não tem pai. Ai, 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 carrapato não tem pai. Cara, tem um doce azedo aqui, mas precisa de ferramenta 3. Ah, mas você tá vendo esse barulho? Você tá vendo esse barulho? Você tá vendo esse barulho? Não tô, Galaxy, não tô. Tem um doce azedo aqui, viu? Mas precisa de ferramenta nível 3. Ó, eu vou pegar um Science aqui, tá? Pega, pega. Caralho, o que é então, mano? Viúva negra! Viúva negra! É esse barulho então que eu tô escutando. Nossa, aí... Essa daí é... Peligro. Essa daí é... Finalmente uma aranha mais forte... Pô, a gente tava precisando mesmo, né? É... Nossa, graças a Deus, mano! E não mente o inimigo ao nosso nível. A nossa altura, né? Ah, mas é bom saber que tem mais, tá ligado? Tem mais. Não, mano, tem muito. É só ir na parte de dados do jogo ali, mano. Mano, lembra que o doutor falou... Hã? 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 Eu não vou falar, porque eu quero que você veja. Mas aqui é um lugar que a gente tem que ir. Não agora, provavelmente. Mas eventualmente. Não, a gente vai ter que explorar tudo aqui ainda. Mano, mas eu acho que aí era final do jogo. Aqui não tem bicho mais forte, entendeu? Achei um laboratório potável. Besouro boi negro. Onde você achou ele, Galagô? Yes? Larva de joaninha! Ai, meu Deus! É bom conhecer você, gente. O boi é brabo. Ele joga bola. Eu achei uma larva de joaninha, mano. Ok. Mano, eu vou ver o que que é isso aqui. Só um pouquinho. Analisando, analisando. Larva de joaninha. Eu fui analisar. Como você subiu aí, Galagô? Muito forte. Quem que é forte? Quem que é forte? Massachusetts de carrapato. Masha Kamakaka. Pera, eu subi pela... Ai, meu Deus! Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Eu tô muito longe. Como que você subiu aí, Galagô? Sim. Amigo, eu subi pela... umas folhinhas se interligavam. A larva não desiste de mim, mano. Ela não perde um agro. Que isso? Já andei muito. E esse besouro boi aí que você achou? Ele tá na minha frente aqui. Eu tô dentro da... Ele é brabo. Ele é muito brabo. Ele é muito brabo e gigantesco. A barra de vida dele é enorme. Apenas. É. Ai! Ai! Mano! Eu... Fudeu. Deixa eu ver onde o Galaxy tá. Mano, o Dino virou adubo. Aconteceu o inexplicável, Alan. Senhora Nagatoro Bréculo... O que? Você morreu. E você do shape inexplicável? Eu não posso falar o que aconteceu. É. Eu quero que você veja com os seus próprios olhos. Ah, mas tá longe, né? Eu vou ver, mas... Esse besouro touro não dá pra insolar? Eu tô bugando ele aqui. Eu tô bugando ele aqui. Ele dá dano? Eu tô sem shield. Esse é o problema. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Deixa eu ver a vida dele. Grande, né? Nossa, a vida dele é muito grande. Mano, essa área aí é a área final do jogo. Não, não. Não tem como. 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 Vamos na minha. Caralho, eu perdi metade da vida com uma bala. Eu vazei. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Não, eu não vou não. Tem mais o que fazer, mano. Vai lá então, vai lá. Eu fico aí. Eu quero terminar minha ponte. Eu vou lá ajudar você com sua ponte. Ele foi embora, ele foi embora. Não, não precisa de ajuda não. Não precisa de ajuda não. Eu quero completar também sozinha, mano. Eu quero ter um... Poder falar, eu completei minha ponte, sabe? Igual vocês tiveram. O porcerrolas. O porcerrolas. Nossa, a viúva negra. É... Ô, Dino, mas eu quero ver teu negócio aí. O foda é que eu tô sem comida, mano. Eu preciso cozinhar aí. Queria muito que você visse. Eu quero que fique de dia pra eu poder matar... Nossa, são duas da manhã ainda, mano. É, não tem como dormir, mano. Infelizmente. Vou ficar te devendo, viu? Essa dormidinha, mano. Eu tô... Eu tô no lugar errado. Hum, mano. E aquele boss aranha mataram, né? A gente nem viu o boss. Ele é... Fraquezas dele é quebrar. Coisas salgadas. Era pra você estar nessa área aí mesmo. Ou tinha que desbloquear alguma coisa a mais pra ir. Ou vocês bugaram. Cara, a gente construiu uma escada pra cá. Não bugamos nada, não. A gente só construiu uma escada pra subir aqui. Acho que é isso. O jogo te dá liberdade pra você quiser, tá ligado? Mano, tu duende. Ah, não. Pênis longos. Pênis muito longos, mano. Né? Sim. Tino, eu tô indo aí. Nossa, você tá muito longe. Mas calma aí. Ó, vai aonde tá a minha marcação e não eu. Tá? Eu nem tô vendo sua marcação, mano. Tá, sim. Põe. Tem que fugir desse pênis longos só, mano. Ih, minha estamina diminuiu porque eu tô com fome. Agora que eu entendi esse barulho, mano. Ah, é isso que diminui a estamina. Eu não sabia, mano. Mano, mas tá piscando uma carne ali. Não tem como não saber que eu nunca tinha visto. Ó o leite. Ai, que droga. De novo, Dino. Com mosquito, cara. Esse jogo é muito quebrado, esses mosquitos. Nossa Senhora. Agora vai, 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 agora vai. Ah, eu só quero achar comida, mano. Tem tanta mochila minha no mapa. Tomara que suma depois que você restartar o server. Sério, velho? É porque eu fico morrendo toda hora. Jogo bugou, Taidan. Jogo bugou, jogo bugou. Por quê? Ele me matou através da parede. É pertinho da maleta de início onde eu... Esse besouro aí deve dropar item pra fazer uns bagulho foda, mano. Ele é tier 3. Como é que você sabe? Essa área é a área final do jogo, mano. É só olhar com dados, lá em dados. E como é que você sabe o tier? Ah, é verdade. É a viúva negra também é 3. O besouro é 2. Aí, ó. Todos os bichos que a gente tava matando até agora é 2, mano. Era o nosso nível mesmo. Então, não é ali em cima ainda. A gente não tem nada 3. A gente ainda tem que fazer... A gente ainda tem que fazer o último laboratório. Eu acho que depois do último laboratório a gente vai precisar de uns itens que tem lá do outro lado. Tá ligado? É o mínimo, né? É, porque a gente tem 2 itens que ainda tá ponto de interrogação pra fazer lá o coquetel lá que precisa. A gente tem que ir no formigueiro lá, matar mais formiga. Tem sal. Tem um monte de coisa que a gente não viu ainda. Sal? Como é que você sabe? É, o Galo falou que a fraqueza do besouro é sal. Ah... Que zorro. Perdi nossa casa. Pô, passei nossa casa. Cheio de sal! Jogar amanhã e sábado acho que termina na sábado. Não, sábado não tem live, mano. Você vai vir aqui? Na minha escada? Cara, eu só queria comer, Dino. Eu não tenho comida, mano. Eu tenho na minha mochila. Se você ver eu te dou. Não, eu já achei aqui. Vou comer também. Vou morrer. E eu precisava consertar meu shield também, mano. Mas eu não acho... Rola bosta, mano. Tá ficando de dia, né? 4 da manhã. Pô, eu queria terminar minha escada, mano. Antes de ir aí. Eu vou lá buscar a minha mochila porque, infelizmente, meus itens são valiosos. Mano, mas eu perdi minha mochila num lugar perigoso, sabia? Pera que é aqui, não é o Lavo? Tomou. Eio, cheio de sal, hein? Por que é cheio de sal, mano? Muito curioso pra saber o que tem. Eu também tô louco pra ver minha escada, mano. Ai. Nossa, eu tô muito louco pra ver minha escada. Mano, como é que eu vou sair daqui? Ah, entendi. Se eu tava aí, eu saí. Tem um só aí pulando aí. Essa larva! Se eu não morrer de novo, eu vou definir ele como um super jogador de Grounded do mundo. Cheio de sal! Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Pega, 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 corre! Vou marcar minha escada. 6. Olha, minha escada é muito suja, mano. Ela me deixou em paz, graças a Deus. Cheio de sal... Ou, será que dá pra fazer um zipline de lá pra cá? Porque, porra, mó preguiça ficar andando e voltando, hein? Nossa, meu. Tô falando mutável, gente. Talvez matando esse bicho, libere o tinto. E agora? Então, agora... Eu só quero terminar minha escada, daí amanhã a gente começa essa exploração nesses novos horizontes, eu acho. Faz o último labs, né? É, faz o último labs. Última exploração. Uhum, uhum. Que ajuda, Alan. Eu só quero... Mano, falta quase nada, mano, deixa eu falar a verdade. Mas onde que é? É porque quebrou a minha... É onde eu marquei no mapa. É pra ir dentro da caixa de areia, mano. Foda, foda. Essa é a minha marcação, essa é a minha, calma. Lá na esquerda. Perto do link. Perto do link. Ah, tá. Tô indo lá pra terminar agora, mano. Como que a gente tá cada um fazendo uma extremidade, né? Eu acho que é o último lugar que falta, viu? A minha tá pronta. A gente já tem acesso pra todos os lugares, eu acho. A sua vai pro outro lado, a do Dino também, e a minha vai pra caixa de areia, mano. Mas a minha tem um negócio que eu não posso falar, mas... Não, eu vou ver, calma. Complica. É que... Mas talvez não complique, porque a habilidade de vocês em matar bichos novos pode ser quem resolva. Vamos trabalhar pro meu projeto de science fair. Caralho, mano. Essas aranhas, quantas aranhas, mano. Aranha. Baurubriá pro Z7, Gustabriá pro Z14. Boa noite. Que jogo bom, hein? Bom, viu? Nossa. Muito bom. Deixa eu terminar nesse cara. Eu tô louco só pra subir nela e ver o horizonte. Olha só, pra fazer essa nova arma de carrapato, olha só. Presa de carrapato. Ah, você explorou o carrapato? Que arma que liberou? Não vi. Não, liberou... Ma... Ma... Maquahutu? Que tir? Dois? Três. De carrapato. É arma? É, é uma arma que tem roubo de vida. Caralho. Nossa, precisa de dez presas. Tem... Dez presas. Não, mas calma, tem mais coisa. Três cordas de fiapos. Eu tô vendo pinha. Tem uma caverna especial aqui, mano. A gente não achou nada disso. E bolsa de... É, bolsa de mosquitos sim, mas é pedaço de pinha e corda de fiapos não. Então. Nossa, mano. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa, velho. Mano, tem um... Tem uma caverna de... Especial aqui. Eu vou pular em cima da franquiline, mano. Ah não, esses mosquitos são muito chatos, velho. Esse fiapo deve ser de viúva negra. Peguei. Mano, boa, boa. Esquema da franquiline. O que é esquema da franquiline? É de relógio. Você chegou a trocar o relógio ou não? Não. Trocar relógio? Como assim? Mano, você não falou quando ficava a noite ficava vermelho? É isso, mano. Aperta tab, vai no OS ali. É só um colecionável. É só um colecionável. Não, não é colecionável, mano. É um esquema de relógio pra cor. Olha, tem um monte. Supremo. É tudo que a gente pegou. Aí você pode escolher um pra dia e um pra noite. Olha o que eu estou fazendo. Hã? Estou escolhendo aqui. Ah, tá. É, já estamos assim. Deixa eu só terminar a escada aqui, daí amanhã... Suave, mano. Já estou chegando. 200 centímetros. Vamos rápido. Pô, mas foi bom, viu? Não, fizemos um progresso bom, mano. Vou chegar na Miscara e terminar a Miscara. Muito progresso. É, agora a gente tem acesso a todo o mapa, mano. Temo, temo. Só que essa parte que o Galaxy botou aí... É... É... É tier 3. A gente ainda não aguenta, eu acho. Se eu pudesse, eu saia, jantava e voltava pro jogo. Estou sendo bem sincero assim? Bem sincero? O cara tá muito... Tino, amanhã é demais. Amanhã é sexta, a gente acaba. Não, não acaba não. Acaba não, né? Depende do... Depende. Acabar a gente acaba, mas... Vale a pena acabar correndo? Não, não, não. Eu quero... Não, a gente não vai acabar, mano. A gente nem fez as armas tier 3 ainda, mano. A gente vai ter que farmar as armas tier 3 ainda. O Galagot não aguenta mais a gente. Ele não aguenta, ele não aguenta. Ele quer jogar Free Fire, ele quer jogar FIFA no Casemiro, mano. Falei, 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 falei. Ele quer jogar FIFA no Casemiro, mano. Falei, falei, falei. Não quero, não quero, não quero. Falei. Pô, eu joguei um FIFA essa noite, passei raiva, mano. É lógico. Falei lá. É mentira, é mentira. Joguei um controle... Você tirou um card raro lá no... Pô, sabe quem eu tirei? Sim. Benzema e Lewandowski. Ah, é? É daqueles cards lendários lá, que são branquinhas, caras assim? Cards lendários. Não, não. Esses lendários aí é o ícone, né? Que é o tipo... Ícone, isso. Que é o Ronaldinho... Isso, você pode jogar com um jogador que nem existe, Alan. Ronaldinho existe? Ronaldinho! Não. Ele não joga... Cara, ele existe, mas... Entendeu. Tá vendo? Entendeu, tá? Engraçadão. Tô bravo, gente. Mano, e esse duende assim? Só uma dúvida. Você tá ligado que ele tem uma parada presa... Então... Ele tem alguma sacanagem nele, é. Eu tô atrás dele agora. Mano, tem uma abelha... Será que o pulgão cagou na minha frente? Que delícia. Ele cagou um néctar. Ele é meio porco, mano. Cara, eu... O meu próximo desafio vai ser fazer uma escada pro duende. Fala aí, pronto. Duende? Duende do jardim, cara. Verde. Não. Ele é... É, pode ser. Alceu. Deixa eu ver o que eu vou comer aqui. Só um minuto. Gente, eu tive um imprevisto com a minha escada, viu? Mentira, no time não. Abelha é muito forte. Ela não é agressiva, né? Ela é passiva, né? Eu fiz errado, mano. Ela só bate se eu bater nela, né? Abelha. Abelha é do... Do bem. Do bem. Do bem. Se eu bater nela, ela fica do mal. É, né, Dino? Igual tudo na vida, né? Será? Ah, cara. Se eu me bater, eu vou ficar do mal. Você vai ficar indo do mal se eu bater em você. É. Eu vi. Ah, mano. Esse duende... Tá bem que o aluno não é engenheiro civil. O duende tá piscando, viu? Para. Ah, mano. Esse barulho, quando pisca, é o escarabe. Não tem nada a ver com base. Não tem nada a ver com nada, mano. O que é escarabe? O bagulho que você acabou de me ensinar como que faz o reloginho lá. É só colecionar, viu, mano? Esse barulhinho. Não tem nada a ver com base, mano. Eu confesso que eu fiquei meio triste agora, mano. O que vai dizer, né? Sabe esse barulhinho? Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Não tem nada a ver com base. É o escarabe só, mano. É. Cara, a minha escada acho que foi uma das piores. Não, a minha é pior porque você tem que bugar para subir nela, mas tudo bem. Você não viu ainda, né? Eu não vi, então... A do Galagô é a mais contraditória. É. Mas é a mais bem feita também. Né, Galagô? A mais fácil também, né? É a mais contraditória, né? Porque ele fez uma distância... Parei, 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 Galagô. Parei, parei, parei. Obrigado por ter feito a escada, Galagô. Obrigado. Tamo junto, Diego. Tamo junto, tá? Eu quero agradecer o cara, né, mano? O cara fez de bom agrado. Eu te perdoo, irmão. Jesus, eu te perdoo, né? Eu tô aqui sendo um lixo de pessoas criticando, né, mano? Tá certo, Galagô. Tá certo, Galagô. É, pra te criticar sempre vai ter alguém, mas pra te elogiar... Não tem. Nem tem. Sama com os meus dedos. Some todo mundo. Some todo mundo, mano. É, tipo o Avatar, mano. É? O Avatar some? É, quando mais precisam do Avatar, ele desaparece. Tá falando de Avatar, mano? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Ele tá louco. Tá piruto. Gente, eu estou muito perto de terminar a minha escada, tá? Meu Deus. Eu conheço esse muito perto. É umas duas horas e meia pra terminar? Por aí, mano. Eu imaginei. Pão hater. Pão hater? Olha, o Ala tá numa linha bem próxima ali, mano. Dos dois ao mesmo tempo, assim. O Ala é meu fã, mano. Olha, eu acho que eu terminei, tá? Mentira, mentira, mentira. O problema é que pra descer o Dino vai morrer pelo menos umas quatro... Que é bugada? A sua escada também? Cara, ela não é bugada, mas vamos dizer que ela não tem corrimão. Tá ligado? Vamos dizer que ela não tem uma... Ela não passou no teste do Inmetro. Tá ligado? Nem a minha tem corrimão, mano. Tá feio. Não, mas a minha... A minha o bagulho é louco, viu, mano? Se foi ousado... Nossa Senhora, mano. Tá vendo na live? O Ala, por que que eu tô te vendo? Como que você tá... Oxi... Oxi, tropecei, mano. Falando que não passou no teste. Como que você tá me vendo, Dino? Fala pra mim. Não, assim. Ou não? Uau! O que que você fez, mano? Pô, desculpa, eu tava montando que issoaram? Claro que eu tava falando, Balburges. Porra, eu fiz tudo errado. Cara, esse cara dá muita preguiça de descer, mano. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vem aqui. Eu tô indo já. Pera, você vai por onde? Vai pelo... Ah, vai por onde vocês quiserem, mano. Estúpido. Oxi. Mas é porque ele tem vários caminhos. Pode ir pelo gás, você pode ir por fora do gás. Eu vou por fora do gás. Só vou terminar isso daqui, minha obra, e daí GG, mano. Calma que minha obra tá, mano, nossa. É, a gente tem que tomar um banho. Tomar um banho, Galo? Onde você vai? Não tomei banho hoje, né, mano? Ah, é foda. Por que não tomei banho, Galo? Porque ele não gosta de tomar banho, né, Dino? Ah, tá. Não, eu gosto de tomar banho. Eu só não tomei hoje antes de começar lá. É porque... Porque é bom pra relaxar depois, né, mano? Hum. Mas toma outro banho, mano. É proibido tomar dois banhos por dia? Ah, eu vou gastar mais água? Pra quê? Me prenda, então. Eu sou um criminoso. Ah, o Alan não gosta de tomar banho, então. Eu tomo dois banhos por dia. Mentira, né? Eu tomo um por dia. A não ser que eu saia, sou e... É. Mas depois da live, eu tomo banho. Eu tomo banho? Se eu não faço live, eu não tomo. Estou sendo bem sincero, assim. O cara não toma banho, Galo. Você ouviu? Depois da live eu tô falando. Ouviu, ouviu, ouviu. Ele não toma banho depois da live. Ué? Você não toma banho depois da live, Galo, Galo? Eu tomo, mano. Eu não tomo banho depois da live. Esqueci meus problemas, chorar um pouco, entendeu? Gente, que... Ô, tem um mundo incrível a ser explorado aqui. Vocês não tem... Nossa! Eu olhou, olhou! Estou chegando. Seu mundo é incrível, já. Não, você não está ligado. Já lhe ligado. É, tradutor automático. Você não está ligado. Só tá meio peligroso isso daqui. Tem que ir. Algum engenheiro tem que ir. Olha, a sua escada está perfeita. A minha... Ô, tem um guardião d'água pra mim? É ela? Ah, não. Mano, começou. É muito longe essa escada, mano. Que eu tenho culpa. Mano, olha essa... Nossa, essa escada está pior que a minha, mano. Eu estou falando, cara. Não acredito. Traz umas plantas aqui, Dino. Traz umas plantas. Vai, vai, vai. Traz um monte de planta. Desce, desce. Dino, sai, Flynn. E essa tirolesa aqui? Então... Calma, não é pra ir ainda, Dino. Mano, para de ser precoce. Eu nem terminei minha escada. O cara... Cara, ele tira meu momento. Eu não fui tirar o momento dele na escada dele, cara. Eu nem terminei minha escada e ele já pulou, cara. Pelo amor de Deus. Vem aqui ver, cara. O Galax me chamou para ver a pontinha. O cara só pulou, mano. Vem aqui ver. Você falou, vem aqui ver. Não, mano. Não era para subir ainda, cara. Eu falei para você trazer as plantas para terminar a minha escada, mano. Eu vou descer para pegar essas plantas. Enquanto isso, a minha está lá. Cara, você está vindo aqui também? Estou. Mas aqui tem 300 Maria Fidido. O Dino já estragou meu momento. Eu nem ligo mais também, mano. O cara falou, vem aqui ver então. Eu fui e eu sou o culpado agora. Poxa, a gente já não tinha pegado pólen? Não, a gente achou Nectar. Ah, é. Cara, tem Oreo aqui. Nossa. Aqui é da hora, hein. Pô, mas fala quem precisa de 12 sedas, hein. Para fazer um bem bolado. Não entendi. Vai, está escrito ali. Está escrito ali que precisa de 12 sedas. Você não leu? Aonde está escrito isso, louco? Na... Na... Tirolesa. Precisa de seda? Para arrumar, a tirolesa precisa de 12 sedas. Mentira. Ah, mas dá para descer aí mesmo sem a tirolesa. A tirolesa acho que deve quebrar um galho, né? Não, não, não. A tirolesa, Alan... Não. Eu não vou falar. Parei, parei, parei. Quebra meu momento mais, não? Não quer? Eu não vou falar. Eu não vou falar. Não, só para saber. Você quer quebrar meu momento. Eu já engoli as palavras. Eu já engoli. É seu momento. Ele ainda apertou E na tirolesa. Eu não estou acreditando nisso, velho. Ele não só chegou aqui. Ele tentou usar a tirolesa na minha frente, mano. Eu estou impressionado, velho, com essas atitudes. Olha aí, olha aí. Não, eu estou assim. Eu não consigo nem botar em palavras, tá ligado? Olha, você me matou, seu bruxo. Matei. Como você me matou? Oh, tem um bagulho brilhante. Onde que eu te matei, louco? Eu morri, cara. Morreu do quê? Onde você foi? De ódio. Tanto ódio. Cheguei na escada. Pode subir? Pode. Sobe aí, Galaxy. É esse lugar que eu descobri aqui. Eu sozinho. Ah, sobe aí, galera. Tá vendo como que é? Tá vendo, né? Eu? Vamos ver. Deixa eu avaliar aqui. Não, o serviço de obra não está muito bom não, tá? Isso daí eu garanto. É. Porque, cara, eu não tive muito espaço para trabalhar. Olha o projeto aqui. É um lugar íngreme, sabe? Uhum. Olha você, Alan. É, não está muito favorável, eu diria. É. Mas olha a vista. Quando você consegue chegar ao topo, tá ligado? Pô, esse cara foi a mais difícil, né? Me respeita, velho. Olha isso daqui. Esse mundo. Olha esse mundo. Caraca, mano. É tipo o deserto do Saara. É. Deixa eu só ir na pontinha ali ver. Na pontinha. Na pontinha do míssil. É, na pontinha do míssil. Não quero me jogar aqui. Vai que isso é uma tarântula daí de dentro da terra. Ó, tem um monte de coisa brilhando, você está vendo? Estou vendo. É, isso aí é cristal de néctar. Deve ser isso aí mesmo. Estou brincando. Isso aí é... Ó, tem formiga aqui, ó. Dá para matar. Crepitante! Está quente, está quente, está quente, está quente. Ah, tem que ficar na sombra! Caralho! Isso é uma nova mecânica introduzida. Ai, meu Deus. Eu... A minha área lá também tem a parte crepitante. Por isso que eu não quis falar. Ah, era isso? Não era mesmo, mano. Lá é outro tipo de crepitante. Ah, Dino. É que você quebrou meu momento. Eu peço desculpas, tá mano? Mas... Não, tudo bem. Tudo bem. O que que é? Tá? Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Ai! Eu vou morrer! Galaxi me levantando! Eu estou sem estamina! Não! 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 Meu Deus. Eu não sei como eu fiquei vivo. Eu não sei como. Mano, tem bicho enterrado, viu? A formiga morreu. A formiga... Olha ali! Olha ali! Formiga leão. Aonde é a sua escada, mano? De novo, eu marquei. Tá com a mesma marcação a minha escada. Ah não, tirou. Eu não consigo ver essa marcação. Aqui, ó. Apareceu? Apareceu. Eu acho que dá pra gente fazer uma casinha aqui já, hein? Né? Também tem uma casinha aqui, mas... Por quê, mano? Pra quem quiser salvar... Mano, mas se a gente for explorar aqui, já tem uma casinha aqui pra quem quiser salvar e morrer, entendeu? A gente já faz aqui na... A gente não consegue nem pisar no chão sem morrer, mano. Não é a hora. Cara, mas eu acho que não vai ter opção, mano. Claro que vai! Tem um monte de guarda-sol. Também é chão quente. Ah lá, ó. Dá pra entrar embaixo do Oreo aqui. Ai, meu Deus. Por favor. Ai, não dá não! Volta, volta! Superfície inválida. Acho que tem que fazer embaixo da escada. É, não. Embaixo da escada. Meu Deus. Que não que é essa, formiga? Pô, é matável! 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 Toma instante! Toma instante! Não, é matável! Tô sem stamina! Tô sem stamina! Tô sem stamina! Eu tô sem shield! Ela vai estourar o chão! Cuidado! Estourou pra ca... Nossa, eu perdi vida igual cacete do caralho! Tô sem stamina, sem stamina! Tô sem stamina! Tô sem stamina, tá só na corinha! Como o Perry ou o ornitorrinco! Não vai descer, não! Desceu! Tô sem mim! Cê caiu! Tô sem função! Tá, tá, tá! Acabou, 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 acabou! Aqui acabou, aqui acabou! Ai! Ai ó! Viu? E aí! E deu ainda a formiga-leão. Uh! Aonde que é essa... Pô, nem foi tão difícil assim. Pô, dá pra ficar na sombra do pau do guarda-sol, mano. Caraca. Ó, ó, ó. Ah, não, aqui não é sombra, mano. Achei que era uma sombra. Acho que é. Só a pontinha do míssil. Aí dá? Dá, mas calma, eu travei, mano. Mas não é só a gente vir à noite aqui, não? Ah! Caralho, o cara somente é muito acima do templo normal. Foi gênio, foi gênio agora, foi gênio. Foi gênio, foi gênio, foi gênio. Gente, ele é muito inteligente. Tá, mas GG, né? Então... Tá ótimo, tá ótimo. Por hoje? Tem um salve aqui mesmo, ou não? Vocês querem fazer alguma coisa? Dino, quer... Quer vir aqui? Deixa eu buscar a minha mochila. Eu tô chegando, busca, busca. Engraçado, né? Só fica crepitante na areia. Que da hora esse lugar, mano. É porque a areia é o salve mais... Ó, mas tem umas cas... Um dos outros lugares, mano. Não, é que esse lugar é da hora, mano. Pô, é diferente, né? Um deserto... Você nem viu o meu? Eu não vi, Dino, mas... Caralho, você tá triste. Só porque eu falei que o meu lugar é legal. Calma, mano, desmereci o teu. Eu só falei que o meu é legal, mano. Não, 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 não. Ó, tem uma parte aqui que é inteira sombra, mano. Olha aqui. Não, não. Dá pra gente andar aqui, ó. Não, não, verdade. Hum. É, inteira sombra porque tá começando o som, né? Que eu solta desse... É, é, então. Cadê minha mochila, Alan? Você roubou. Não dá pra eu roubar, Dino. Mano, ela não tá aqui. Onde você morreu? Eu nem vi você morrendo, mano. A mochila tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Marquei tua mochila. Ah, tá aí. Ela tá aí. Que loucura, que loucura. Não, ela não tá não, cara. Tá marcado no mapa ali. Eu não sei nem onde você morreu, Dino. Como que você morreu? Você caiu? Mano, a minha mochila escorregou que nem bosta lá pra baixo. E ele vai cair e morrer de novo, quer ver? Ah, lá, 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 lá. Ai! Mano, eu achei que ele ia morrer, velho. Você tava torcendo pra isso, né? Não, não, não. Ah, mas agora não há dúvida. Beleza, a gente chegou aqui. Tá fazendo apostinhas, né? No Zocabet aí, mano. Fazendo... Zocabet? Fazendo apostinhas. A gente chegou nesses lugares aqui, né? Por meio, acho que não é dos oficiais, não, né? É assim, não, não. Não tem como. Não tem entrada. Eu dei a volta inteira na areia, mano. Não tem entrada. Não tem um buraco, velho. É. A gente tinha que construir mesmo, mano. A gente tá na nossa casa. Pelo menos eu acho, né? Gente, era assim. E essa foi a nossa casa, né? A entrada é pela tirolesa, falaram? É, só fazer tirolesa, mano. Vim, então. Não, calma. A entrada da... Ah, calma. A entrada é por cima ali? Seria? Ali, ó. Mano, posso falar um negócio? Mas eu não sei nem subir ali, tá ligado? Como é que sobe ali? Eu queria muito fazer essa tirolesa, mano. Depois faz. Agora até a gente voltar pra casa vai dar mó trampo, mano. É só 12, mano. Mas vai ter que voltar pra casa e pegar, Dino, entendeu? Ó, fizemos uma casinha aqui na sombra. É pra salvar aqui, então? É, né? GG, né? Então, a gente tem que descobrir só... Tá vendo a mesa ali? A tirolesa... Não adianta fazer essa tirolesa, porque a tirolesa é pra ir da mesa pra cá. Então, se a gente fizer ela, a gente não vai usar, você entendeu? Olha que vai, pô. Não vai, Dino, a tirolesa não sobe, ela desce, mano. É a gravidade que usa. Qual o objetivo desse jogo? Essa aqui você tem que pegar a bomba e plantar a bomba. Aí tem os CTs que eles vão ter tanto que usar a bomba. É, a gente tá de TR no momento. É, a gente tá de TR aqui. Então, mas como é que sobe ali, ó? Vocês estão vendo minha marcação? A gente tem que descobrir como é que sobe nessa mesa, mano. Eu vou descobrir, eu vou descobrir. Será que construir? Nossa, é uma preguiça. O Galagot já tem uma ideia. Ele vai fazer uma escada ali na direitinha, né, Galagot? Mais ou menos ali na esquerda. Mais ou menos ali, 90 graus, 90 graus ali. Eu tô aqui, ó, no bico do urubu aqui, ó. Nossa, dá pra ver o mapa inteiro daqui, mano. É, mano. Mas tudo que bate o sol é meu reino, mano. Batman o sol, mano. Batman o sol. Ixi, parou o almoço. Ó, tem um trem ali, ó, saindo fumaça. Não tem trem, Dino. Será que é realmente um trem agora? É, imagina um trem mesmo. Ia ser o plot twist, né, mano? Ah, isso aí é muito incrível. Ó, tem mais um de defender ali. Tá vendo ali, ó? Cara, será que mesmo na sombra... Não, na sombra não faz sentido tomar dano, mano. Não, não, não. Você quer dar voltinha? Não, 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 não. Não vou, não. Você atou o spawn ali? Você atou o spawn ali ou não? Eu não setei ainda. Eu não setei ainda. Ó, dá pra subir em cima do lixo ali também, hein. Eu setei porque o meu spawn tava lá na caverna de veneno ainda. Então, pra mim, foi verdade. É, mas enfim. Vou meter o salve e amanhã a gente explora aí, mano. Porque acho que aí é um lugar interessante. A gente só precisa descobrir como é que sobe nessa mesa, velho. Ah, escadinha, né? Será? Só escadinha, mano? Pô, mó preguiça, hein? Deve ter um jeito melhor, deve ter um jeito melhor. Ah, tem umas pedras ali. Acho que dá pra subir. Não, não sei se as pedras sobram. Você pegou ciência, Dino? Uhum. Tá do seu lado ali, você não viu? É. Mas enfim, GG, vou meter o salve então. Posso? Tem um caverna de areia. Você viu? Tá, tem um castelo, mano. É gigante. É, vou salvar, Dino. Vou salvar, vou salvar. Salve, 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 salve. Salve, salve, salve. Sair. Pode, pode. Liberado, liberado. Liberado. Só um segundo. Uhum. Pode sair. Só um segundo. Gente, GG, hein? Porra, hoje foi bom, né? Ótima, ótima. Eu queria muito jogar mais. Eu também, mano, mas... Eu também, mano, mas...